Bom dia a todos e todas, com muito prazer, uma satisfação enorme. Estamos dando início ao segundo dia do 15º ciclo de debate, conversando sobre a estratégia de saúde da família. Essa é uma atividade oferecida e desenvolvida pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, e está sendo transmitido pela primeira vez via YouTube com a participação do campus virtual. Nós teremos a Vera Lúcia Luíza, que é uma professora da residência, e da Escola Nacional de Saúde Pública, que vai coordenar a mesa e também fará a apresentação dos nossos dois convidados. Nós, ao final, teremos um período de debate, porque a proposta desse evento é estimular a conversa, o debate, a reflexão sobre as questões que versam sobre a saúde pública, saúde da família e saúde coletiva. Hoje, então, eu vou passar para a Vera Lúcia Luíza, e a ideia de hoje é conversar sobre a vacinação. Esse ciclo de debates, durante essa semana, que vai até o dia 6 de maio, fará discussões diárias. E o eixo deste ano foi as questões da pandemia, tanto do ponto de vista da própria ação da atenção primária, tema que foi discutido ontem. Hoje nós vamos falar sobre vacinação. Amanhã, sobre a importância do SUS como direito para todos. E, na quinta-feira, a discussão será sobre comunicação, experiências que foram desenvolvidas no âmbito da residência. Aproveito, então, para dizer que esse é um programa que nós temos residentes multiprofissionais, que, neste momento, foi deflagrada uma greve em função do não pagamento de suas bolsas. Então, a partir do dia 3, esses residentes estão em greve. Na verdade, todos os residentes das residências em área profissional da saúde foram deflagrados ontem em greve pelo Fórum Nacional de Residência, em função de não pagamentos de bolsas, em função de muitos não terem recebido, em outros estados, vacina, e fora outras dificuldades que eles estão enfrentando. Então, agora eu vou passar para a Vera Lúcia Luíza. Continuamos em luta, né, Vera, em todas as instâncias, e Vera vai fazer a apresentação do nosso convidado. O tema de hoje é vacinação do insumo a picado. Obrigada, Vera. Gente, bom dia. Obrigado à coordenação do programa por ter me dado a grande honra de coordenar esse debate com essas pessoas tão especiais e de tanta relevância no Centro da Saúde Pública do Brasil, no município, e dada a importância do município, acaba sendo no Brasil também. A gente vai ter como debatedores, palestrantes, o professor Gonçalo Vicina Neto, imagino que todos o conheçam, é presidente e fundador da Anvisa, então, inegavelmente, com o seu nome marcado na história, e professor da Escola de Saúde Pública da USP. O Daniel Sorans, da casa, professor da escola, professor da ESP, e ex-secretário e atual secretário municipal de saúde do município do Rio de Janeiro. Então, acho que a gente tem duas experiências muito relevantes para serem colocadas em debate. Eu vou fazer aqui a ousadia de fazer uma rápida apresentação. A gente estava conversando aqui antes, chegamos um pouco antes na sala, e estávamos fazendo aqui a brincadeira que é uma certa aula de nivelamento. Então, não sei se acrescentaram muito, acho que hoje em dia as pessoas têm muita informação de internet e tudo. De toda maneira, eu resolvi fazer uma apresentação aqui de uns cinco minutinhos só para introduzir o tema. Então, aqui o nosso debate, vacina do insumo aplicada. Tem vários modelos lógicos de acesso a tecnologias em saúde, e tem esse que eu acho adequado quando a gente discute tecnologias específicas, que é da Sarah Frost e do Michael Wright, eles fizeram quando trabalhavam para a Fundação Gates, e dizendo que quando você quer conferir acesso a uma tecnologia, mais ou menos esses itens que a gente tem que se preocupar. A tecnologia tem que existir, está disponível, então tem que haver esforços de pesquisa e desenvolvimento, produção, toda a parte de logística, programação, aquisição e compras. A tecnologia tem que ser possível de ser paga por governos, por agências não governamentais, uma vez que os países mais pobres muitas vezes vivem de doações, a própria Fundação Gates, o Médicos Sem Fronteira, por exemplo, e ou pelo usuário final, quando é o caso. E a tecnologia tem que ser adotada, ou seja, as pessoas têm que efetivamente decidirem usar. Então, tanto no nível global, ela tem que ser reconhecida internacionalmente, o nível nacional, que ela tem que ser registrada e entrar na lista de medicamentos essenciais, os provedores têm que indicar a tecnologia, eles têm, portanto, a acreditar nela, e o usuário final tem que usá-la como ela é prevista. E tudo isso tem que ser orquestrado por uma arquitetura, que é responsabilidade, sobretudo, dos governos, pela sociedade, mas, sobretudo, pelos governos, para orquestrar e harmonizar essas diferentes fases. Eu acho que ninguém tem dúvida da importância da vacinação, espero eu, apesar que estou conversando com alguns colegas professores, estavam muito espantados ao receber a turma nova, pelo menos, que vários, parece que alguns alunos, pelo menos, se manifestaram que não iriam se vacinar, não pretendiam se vacinar, olha só que absurdo. E aí, colegas também, já ouvi, inclusive, de colegas do Fiocruz, ouvido de alguns lugares específicos, me deixa um pouco mais assustada. Mas a importância histórica, desde a China milenar, com a varíola, era meio bruto, e depois com a varíola mesmo, enfim, é inegável a importância da vacina para o controle de uma série de doenças no mundo. São várias, hoje em dia, as tecnologias iniciais, que era o vírus vivo atenuado ou inativado, mas, hoje em dia, tem várias outras tecnologias que eu acho que muita gente só ouviu falar com a questão do Covid. As etapas, eu peguei aqui do Estadão, porque estava bem organizadinho, para a vacina chegar às pessoas, ela passa por várias etapas. Tem que se reconhecer exatamente qual é o agente causal, identificar as partículas ativas do agente, fazer ensaios pré-clínicos, então, em modelos animais, e quando passa do ensaio pré-clínico, é a fase 1 com voluntários sadios, é fase 2 com grupo pequeno de voluntários e fase 3 com grupo mais amplo de voluntários. Isso classicamente. Em algumas situações, assim como para medicamentos, essas etapas podem ser abreviadas. E, no caso, quando chega à fase 3, é que esse material, toda a documentação, dessa história toda, que dá uma quantidade enorme de coisas para serem analisadas, isso é apreciado por uma agência reguladora, que, então, registra o medicamento para a circulação da tecnologia, medicamento ou vacina no país. A estimativa, numa publicação do Lancet de 2018, para desenvolvimento de vacina, de uma forma, digamos assim, mais usual, do ensaio clínico à fase 2, custaria de 31 a 68 milhões de dólares, e da fase 2, até chegar ao mercado, de 84 a 112 milhões de dólares, e tomaria, usualmente, cerca de 10 anos. Esses dados são muito controversos, mas para a gente também poder admitir esse esforço internacional que foi feito para colocar a vacina para a COVID-19 tão rapidamente em disponibilidade. Foi menos de um ano. É um efeito muito grande da ciência. Para importar, que ficou erradinho aqui, mas é a capacidade aquisitiva, a importância, no caso de uma vacina, ela tem um efeito que se chama externalidade. A vacina não protege apenas aquele que é diretamente exposto a ela. Diferente de outras tecnologias de saúde, a sociedade como um todo se beneficia. Então, é preciso ter uma cobertura vacinal para que haja proteção. Por conta disso, a importância de que ela seja oferecida, seja facilitada o acesso. E a questão das patentes merece também ser ressaltada, porque a proteção patentária, e por isso todo o esforço internacional, o esforço da OMS, de permitir a licença compulsória, acordos que o Brasil, pela primeira vez na história, digamos assim, não tem se somado a esses esforços de licenciamento compulsório. E, mais uma vez, parece que essa é uma notícia de 1º de maio, a não disposição da Câmara de aprovar o processo de licenciamento compulsório da vacina do Covid. Aqui é um quadrinho, mas vai aparecer melhor, eu acho que, na fala dos entrevistados, mas só para vocês terem ideia do custo por dose, nos Estados Unidos, a Pfizer, 20 dólares a dose, e a Moderna, de 25 a 37, a AstraZeneca, 2,15 dólares. Então, isso nos Estados Unidos, que também não é muito de oferecer tecnologias gratuitamente, está aí com uma ótima e rápida cobertura vacinal financiada pelo Estado da sua população. Mas esse quadro aqui, basicamente, é para dizer que as vacinas diferem no seu preço, entre outras coisas, nas condições de estocagem, no número de doses, e as vacinas que precisam de mais de uma dose tem que ser da mesma vacina. Você não pode dar a primeira dose de uma e a segunda da outra. E, terminando, a importância do papel do SUS para garantir equidade nesse acesso. Então, acredito que os entrevistados estarão nessa discussão dos empresários de querer controlar o acesso à vacina pela compra privada e ainda querer isenção fiscal. O desafio da variabilidade no desenho de ensaios clínicos. Então, se uma vacina, se duas vacinas diferentes dizem que tem, por exemplo, hipotético, 50% de eficácia, isso pode ter sido obtido com ensaios clínicos com desenhos absolutamente diferentes. Então, uma pode estar falando da chance de ser infectado e a outra está falando da chance de caso grave. Isso ajuda à desinformação. A questão do papel da Anvisa, no caso do Brasil, para o registro das vacinas, mas não vou me alongar nisso, da logística, que temos um ministro especialista em logística, mas toda a dificuldade envolvida na compra, distribuição e fazer chegar na ponta na diversidade que é o Brasil, diversidade dentro do território nacional, com as populações ribeirinhas e dentro do Rio de Janeiro, com as áreas de alta, com os bolsões de alta violência, por exemplo. E a adoção por países profissionais e indivíduos. Então, a adoção por países, por exemplo, a gente tem o problema de que eu ouvi uma notícia que a que eu tomei a primeira dose, estou aguardando para tomar a segunda, a Coronavac, não seria aceita na Europa. Então, se eu quiser viajar, além de não ter o certificado internacional, pode ser que a Europa não aceite, não considere a Coronavac como uma vacina válida para ser admitida no território europeu. Então, só para dar umas pitadas aí dessa complicação e, sem mais delongas, vou passar para os nossos entrevistados e passo já a palavra para o professor Recina. Bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar a Maria Alice, a Vera Lúcia, agradecer o convite, cumprimentar também o Daniel Solan, nosso secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro. Foi muito bom o nivelamento que a Vera fez e me tira um pouco de trabalho. Eu pretendo abordar oito pontos bem rapidamente. O primeiro ponto é para que vacina. Tem dois jeitos de acabar com uma pandemia, vacinando ou tendo a doença. O jeito Bolsonaro é o jeito tendo a doença. Se até agora nós tivemos algo em torno... Oficialmente, nós temos 15 milhões de pessoas que tiveram a doença. É só olhar nos jornais hoje. mas provavelmente pelos estudos de soroprevalência, nós temos um pouco mais de 20% da população que já teve a doença. 20% da população dá mais ou menos 45 milhões de brasileiros. 45 milhões de brasileiros tiveram a doença, 400 mil morreram. Provavelmente é mais também, existe subnotificação na morte. Mas vamos ficar com 400 mil, 45 milhões. Para a imunidade de rebanho, nós teríamos que chegar a 70% da população, ou seja, multiplicar por quase 3, um pouco mais de 3, esses 20% de prevalência que nós temos hoje. Então, nós estaríamos aí com 130 milhões de brasileiros tendo tido a doença e teríamos que multiplicar por 3 o número de mortes. Para atingir a imunidade coletiva, a imunidade de rebanho, na tese do Bolsonaro, nós teríamos que ter mais de 1 milhão e 200 mil mortos. Graças a ele, nós vamos chegar perto disso, porque a forma como nós fomos atrás de vacina garante que nós só vamos terminar de vacinar, na pior das hipóteses, em fevereiro de 2022, que é quando os dois únicos grandes compradores de vacina, Fiocruz e Butantan, terminarem de realizar suas entregas. Fiocruz e Butantan compraram juntos 350 milhões de doses, o que é suficiente para vacinar 160 milhões de brasileiros, que são os brasileiros com mais de 18 anos, com duas doses. Estaríamos de 320 milhões de doses. Porém, as entregas são parceladas em torno de 30 a 35 milhões de doses por mês entre as duas fábricas. Como houve um atraso em janeiro e fevereiro, em março teve um problema na máquina travadora da Fiocruz, nós tivemos um atraso consequente nas entregas das vacinas, tanto pelo Butantan quanto pela Fiocruz. de forma que essas 350 milhões de doses só terminam de entregar nesse ritmo que nós temos hoje, que não dá para aumentar, está na plena capacidade das duas instituições, em fevereiro de 2022. O Ministério, na saída do Pazuello, finalmente, em março, o Pazuello resolveu se movimentar para comprar vacinas, parece que fez dois contratos, um com a Pfizer de 100 milhões de doses, ela entregou um milhão de doses agora, que não é nada, e tem a promessa de entregar mais alguma coisa, 30 milhões de doses, em torno de outubro deste ano. Então, de agora até outubro não tem promessa de entrega. Por quê? Porque não existe produção mundial de vacina, está faltando vacina. Se a Pfizer entregar uma parte mais significativa do que esses 31 milhão de doses, e se a Janssen também foi contratada pelo Pazuello para entregar 38 milhões de doses da única vacina de dose única que foi pesquisada e aprovada nesse período, se as entregas da Janssen também forem antes do final do ano, nós podemos terminar um pouco antes de vacinar. Mas, sendo muito otimista, nós não vamos terminar antes de novembro. Daqui até lá, vai continuar morrendo gente, nós vamos aumentar nossas taxas de cobertura. As taxas de cobertura, dependendo do comportamento da população, deverão implicar numa queda relativa da mortalidade, mas nós vamos continuar tendo casos de mortes. E vamos ter que continuar pensando em lockdown, em movimentos em onda, abre, aumenta o número de casos, faz o lockdown, diminui o número de casos, diminui a taxa de ocupação dos hospitais e assim vamos até conseguir chegar na imunidade coletiva. Que é uma imunidade coletiva um pouco parcial, porque nós estamos vacinando só as pessoas acima de 18 anos. Nesse período, também, nós devemos começar a fazer, já estão sendo realizados, os testes para vacinação de jovens e crianças. Aí nós estamos falando de mais 60 milhões de pessoas que terão que ser vacinadas e terão que ter doses, mas é o ano que vem. Então, vacina é fundamental. Se nós tivéssemos tido vacina num volume adequado, vamos supor, janeiro. Muitos países começaram a vacinar com velocidade em janeiro. Se eu tivesse 70 milhões de doses mês a partir de janeiro, o SUS é capaz de fazer 70 milhões de doses mês. É um bom trabalho, mas isso significa fazer uma vacina a cada cinco minutos durante 20 dias úteis em oito horas por dia por mês. Então, uma vacina a cada cinco minutos, cinco minutos dentro da sala de vacinação, com pouco de capacitação, é possível fazer. Isso significaria 70 milhões de doses mês, 35 milhões de pessoas vacinadas por mês. Como eu tenho que vacinar 160 milhões de pessoas, dividido por 35 milhões de pessoas vacinadas a cinco meses em quebrada. Então, nós teríamos começado a vacinar em janeiro, terminaríamos em maio. E nós estaríamos neste momento próximos da imunidade coletiva. Mas nós estamos no pico de mortes. Vice-campeão mundial, perdendo por um país que tem 340 milhões de habitantes que é os Estados Unidos e se aproximando rapidamente a Índia, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes no país. Nós matamos muita gente pela nossa inação, pela nossa falta de governança. Como é que faz para ter vacina? Para ter vacina precisa apostar em pesquisa e desenvolvimento, como a Vera já mostrou. Nós apostamos em pesquisa e desenvolvimento? Não, não apostamos em pesquisa e desenvolvimento. Nos últimos anos, nós temos deixado de produzir vacina. Nós produzíamos, entre outras, a vacina da pertussis, a vacina da hepatite B e a vacina da difteria. Essas três vacinas e a vacina da BCG. Essas quatro vacinas, pelo menos, essas quatro, o Brasil deixou de produzir, produzia e parou de produzir. Por quê? Porque achou que são commodities, são vacinas muito baratas, é melhor comprar do Serum Instituto na Índia. O Serum Instituto é o maior produtor de vacinas do mundo. Algum dia ele vai ter um problema, porque é normal ter um problema em fábricas. E o mundo vai ficar sem vacina da difteria, vai ficar sem vacina do pertussis, vai ficar sem vacina da hepatite B, vai ficar sem vacina do BCG. E as nossas fábricas vão ser difíceis de rapidamente serem recuperadas, porque elas pararam de produzir por falta de investimento em atualização tecnológica. Então, nós passamos a exigir mais segurança na produção e as indústrias não conseguiram fazê-lo. Nós tínhamos no Brasil cinco empresas que produziam vacinas. Butantan e a Fiocruz continuam, a Tecpar praticamente parou no Paraná, a Fundação Ezequiel Dias praticamente parou em Minas Gerais, vacina pelo menos, o Vital Brasil aí no Rio parou de produzir vacinas. está numa penúria desgraçada o Vital Brasil. E tem ainda uma instituição filantrópica privada, que era quem produzia a BCG, que fica aí no Rio, a Fundação Instituto Ataúfo de Paiva, que também fechou por falta de investimento na linha de produção. Isso é produção, agora, para fazer pesquisa, é um outro departamento. Veja, o Brasil hoje tem 12 projetos de vacina em produção em pesquisas pré-clínicas, duas destas estão em fase clínica, a da USP de Ribeirão Preto e a do Butantan, entraram em fase clínica. Vera já mostrou quanto custa um estudo de fase 2, fase 3. O único estudo de fase 3 de vacina 100% patrocinado no Brasil é o da vacina da dengue. A vacina da dengue está em curso há 3 anos, vacina 16 mil pessoas que estão sendo acompanhadas, metade vacinada, metade placebo, é um randomizado duplo-cego. Essa fase 3, com 16 mil pacientes, melhor dizendo, falei anos, 16 mil pacientes, ela custou para o Butantan 360 milhões de reais. Fase 3 não é barata. Por que a BioNTech, que é uma empresa importante alemã, se associou à Pfizer na hora dos estudos clínicos? Porque ela não tinha dinheiro para bancar, ela é um instituto de pesquisa, não tinha dinheiro para bancar o fase 2, fase 1, 2 e 3. Foi buscar uma big pharma. pesquisa e desenvolvimento é fundamental. Este governo acha que mestrado e doutorado é uma forma de você financiar maconheiro para fumar maconha nas universidades. E hoje nós temos menos de 10% das bolsas de mestrado e doutorado garantidas. Sem programas de pós-graduação não existe avanço em pesquisa e desenvolvimento. São mestrandos e doutores e doutorandos de pós-doutores fazendo suas teses de pós-doutorado que fazem a pesquisa evoluir. Então, sem pós-graduação, sem o apoio da CAPES, dificilmente nós vamos conseguir avançar muito na questão da produção de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A indústria brasileira até que andou um pouco nos últimos anos graças a uma política própria desenvolvida a partir do ministro Temporão, do tempo que o Temporão foi ministro e essa capacidade foi desenvolvida através das chamadas PDPs, Parcerias de Desenvolvimento Produtivo. O problema da PDP é que a PDP é um alvo definido. Eu quero fazer hormônio do crescimento. Ofereço cinco anos de mercado para uma indústria privada e ela durante um tempo tem que desenvolver o hormônio de crescimento, fazer as pesquisas de fase 3 reduzidas e colocar no mercado. Eu garanto cinco anos de compra e aí ela transfere a tecnologia para uma indústria estatal. Várias indústrias brasileiras de capital nacional entraram nas PDPs, desenvolveram produtos produtos e esses produtos estão sendo vendidos por pelo menos 40% mais barato que as multinacionais vendiam ao Brasil. Porém, alvo específico, não é uma política pública de desenvolvimento de uma capacidade de criar vacinas ou de criar produtos biológicos. Essa política pública o Brasil ainda se deve. A questão das patentes é uma questão que rapidamente Vela também colocou. Às vezes parece que quebrar patente é ter acesso ao conhecimento. Quando eu quebro a patente, eu tenho acesso a alguns papéis que foram depositados nos institutos de registro de propriedade intelectual. Mas são absolutamente insuficientes para fazer uma cópia. Para fazer uma cópia, tem que pegar um grupo de pesquisadores muito bons, colocar num laboratório muito bom e fechar a porta até que eles desenvolvam por engenharia reversa a cópia daquele produto. A quebra de patente é só uma licença comercial para explorar a patente sem com isso ser vetado juridicamente. o caminho de copiar patentes é o caminho trabalhoso da engenharia reversa e não o caminho mágico da quebra de patentes. Ou seja, de novo, precisamos de uma política pública para poder ter a possibilidade de pensar em quebrar patente num momento como esse que estamos vivendo agora. Este é o momento de quebrar patente, mas só que nós não temos capacidade de fazer cópia de patentes da noite para o dia. A capacidade de produção, como já disse, nós temos dois laboratórios que têm uma certa capacidade de produção. Eles estão neste momento, a Fiocruz está validando a fábrica dela da vacina que ela tem a transferência de tecnologia, ela fez um acordo de transferência de tecnologia com a Universidade de Oxford e com a AstraZeneca, está recebendo essa tecnologia, construiu uma fábrica, essa fábrica está em fase de validação neste momento, começa a produção de lotes pilotos. O Tantan está um pouco mais atrasado, mas deverá terminar por volta de outubro essa fase que a Fiocruz já terminou agora. E aí começa a produção. Mas nós temos que investir em fábrica, eu já disse para vocês, nós paramos de fabricar algumas vacinas por falta de capacidade produtiva. Várias das nossas indústrias farmacêuticas de capital nacional que entraram na área de biotecnologia muito em função das parcerias de desenvolvimento produtivo teriam condição de fazer vacina hoje. Lá no Congresso estão fazendo uma chacrinha para chamar as indústrias de produção de vacina veterinária para produzir vacina humana. É absolutamente desaconselhável porque as condições de segurança para a produção de uma vacina veterinária são bastante diversas das exigidas para a fabricação de medicamentos humanos. Quando eu era presidente da Anvina, nós nos propusemos a ser os responsáveis pelas fábricas veterinárias. Mas o Ministério da Agricultura e os fabricantes de produtos veterinários foram absolutamente contra. Vocês são muito exigentes, foi a resposta que eu ouvi deles. Então, essa chacrinha que estão fazendo lá no Congresso, se der em lei aprovada, não vai dar em vacina feita. A capacidade de vacinar. A capacidade de vacinar exige uma programação prévia. Nós fizemos uma programação vagabundíssima, prioridade de vacinar, quem definiu foi um grupo de ignorantes no Ministério da Saúde, eu suponho, que copiaram o que o Hemisfério Norte propôs. No Hemisfério Norte, tem um padrão de mortalidade que é definido pelas características socioeconômicas da população. Aqui no Hemisfério Sul, é diferente. Quem está morrendo? Quem está morrendo são os pobres. Qual seria o melhor critério baseado em risco para vacinar a população? Quem recebe Bolsa Família recebe a vacina antes. Antes que os velhos? Antes que os velhos, porque eles estão morrendo mais, três vezes mais do que os brancos, os ricos, os negros estão morrendo muito nessa crise, porque são pobres, não porque são negros. Então, a prioridade de vacinação é para ser feita baseada em risco. Como é que você faz a prioridade? Tem que olhar para quem está morrendo, e quem está morrendo é quem tem que sair todo dia na rua. Então, os profissionais de transporte coletivo têm que sair todo dia, os profissionais que trabalham em supermercados têm que sair todo dia. Então, talvez nós devêssemos ter repensado a prioridade de vacinação. Como é que faz isso? Unindo inteligências, propondo para a sociedade, recebendo a crítica da sociedade e tocando o barco. Nós não fizemos isso. Estamos pagando o preço e, além disso, muitos municípios tiveram a oportunidade de fazer sua própria priorização, o que também está dando alguma confusão. Outra coisa é que precisa comunicar. Campanha de vacinação tem que ter comunicação, porque, senão, o que acontece? Fica essa bagunça aí que nós estamos vendo e todo mundo achando que vai virar jacaré. Nós não somos negacionistas. O ano passado, a campanha da gripe tinha como objetivo vacinar 78 milhões de pessoas. Vacinou 76 milhões de pessoas. A cidade de Serrana, aqui em São Paulo, se propôs a vacinar 100% da população, acima de 18 anos. Quantos por cento da população tomou até a segunda dose, há três semanas atrás? 98% da população. Então, adequadamente comunicada, negacionista, são 2%, 3% da população, que fazem muito barulho, é verdade, mas só fazem muito barulho. O que nós temos que fazer é uma boa comunicação e uma boa campanha. Quando é que termina isso? Eu já disse que termina ou em fevereiro, correndo tudo bem, na pior das hipóteses, ou em novembro, na melhor das hipóteses, mas olha lá, tem que ter muito C para acontecer. E depois da vacinação, o que acontece? Não acontece grande coisa, na minha opinião. Nós vamos continuar. Primeiro, eu tenho as crianças para vacinar. E segundo, está faltando vacina de uma forma ou de outra no mundo inteiro. E como já foi dito aqui pela Vera, se o mundo não se vacinar, nós vamos continuar produzindo variantes aonde o vírus continua circulando. E num mundo tão conectado como este, não tem jeito de não haver espalhamento. Só não espalha quando é um bicho do tipo do ébola. Por que o ébola não espalhou? Porque o ébola mata o freguês em dois dias. Então, ele é tão violento que ele não permite que a doença se espalhe, tomando o mínimo de cuidado. Agora, esta doença, ela é de espalhação aérea muito grande e demora para matar o sujeito e mata relativamente pouca gente. Então, ela se espalha mesmo. Então, a variante que surgiu na Índia, eu já deveria estar proibindo indianos de entrar no Brasil como os europeus estão proibindo brasileiros de entrar na Europa. Por quê? Porque eu tenho que segurar a variante indiana na Índia. É lógico que ela vai circular ao mundo, mas é melhor que circule mais devagar e depois do que circule antes. Então, se nós não tivermos políticas de proteção adequada, e aí o direito de ir e vir tem que ser posterior ao direito da vida. Então, o que vai acontecer no futuro? O futuro, provavelmente, nós vamos passar alguns anos endemicamente no mundo inteiro metidos com essa gripe. Vamos vacinar? Vamos vacinar. Provavelmente, vai surgir alguma variante que é resistente à vacina. Os produtores de vacina já estão estudando alternativas. E nós vamos ter que continuar vacinando todo ano contra o COVID e temos que aprender por quanto tempo dura a imunidade sorológica e como é que funciona, porque não sabemos ainda, a imunidade tessidual. Nesse meio tempo, este país tem que conseguir passar pelo fim dessa CPI que vai dar em pizza e pelas eleições de 2022. Porque nós precisamos fazer um investimento importante na nossa capacidade de identificar novos agentes emergentes. O Brasil é incapaz de fazer sequenciamento de variantes. Nós fizemos, desde que começou essa crise, 3 mil sequenciamentos de variantes. Pegar alguém que teve a doença e identificar que tipo de variante deu aquela doença. 3 mil. A Inglaterra é o país que mais sequenciou no mundo. Fez 250 mil sequenciamentos. Então, nós temos capacidade de sequenciamento, mas nós não temos política de sequenciamento. Também não temos política de fazer os testes, o RT-PCR. O Brasil hoje tem uma capacidade de fazer em torno de 60, 80 mil testes dia. A Alemanha faz 300 mil testes dia com uma população que é um terço da brasileira. Está na hora de criar um centro de controle de doenças no Brasil. todos os países que têm um pouco de desenvolvimento têm seu CDC. O Brasil não tem. Nós não temos como orientar uma política pública, nós não formamos epidemiologistas genômicos, nós não fazemos sequenciamento por fazer sequenciamento. Nós fazemos sequenciamento dentro da estrutura de pesquisa das universidades. É isso que nós temos que garantir. E temos que ter uma capacidade melhor de acompanhamento de saúde populacional do que a que temos hoje, também muito vinculada à universidade e, portanto, à pesquisa e não tanto a fazer o arcabouço daquilo que gerará políticas públicas. Bom, falei o suficiente, vou permitir aqui que o nosso amigo Soran traga seu brilho, sua inteligência para que a gente caminhe para tentar construir a compreensão deste momento e, a partir disso, a ação. Muito obrigado. Muito obrigada, Vecina, muito rica a sua fala. No final, eu vou tentar fazer aí um rápido resumo dos melhores momentos, se tiver competência para isso, porque foi muito densa. Daniel Soran, por favor. Oi, Vera, tudo bem? É um prazer muito grande estar com vocês aqui, Vera, muito grande de ouvir o Gonzalo. É um ídolo aí, eu acho que todo mundo que entende saúde pública e que aqui que está no Sistema Único de Saúde se admira muito, é muito bom de ouvir. Muito bom. Eu vi a Vera aqui, a Vera Luísa, com a aula de alinhamento, mas eu já tive essa aula sua, Vera, também na especialização, no mestrado. Muito bom. de rever e rever tudo bem. Eu acho que o Gonzalo já falou da nossa capacidade no Brasil de aplicar vacinas, ela é muito superior ao que está acontecendo hoje, eu acho que a primeira campanha que a gente começa sem vacina, a capacidade da cidade do Rio de Janeiro de aplicar no único dia, de aplicar 230 mil doses de vacina por dia. Hoje a gente está fazendo uma média de mais ou menos 20 mil doses de vacina, que é o que a gente faz na vacina da gripe comum, se a gente considerar. De janeiro para cá, essa média, nas últimas semanas essa média passou para quase 60 mil doses por dia, mas está muito longe ainda de chegar na nossa capacidade de aplicação. A gente aplica em média aqui na cidade do Rio de Janeiro 7 milhões de doses por dia. Até o momento a gente já aplicou de vacina para a Covid 2 milhões e 200 mil doses, a primeira dose foi 1 milhão e 500 mil. Isso corresponde a 22% da população carioca, uma das cidades que a maior parte está na frente na vacinação da primeira dose. Para idosos, isso foi o que a gente deu preferência e foi a nossa primeira opção de escolha. A gente alcançou 95,8% desses idosos acima de 60 anos. É claro que o denominador dessa conta é o censo demográfico com os ajustes que foram feitos tanto de projeção populacional, mas também da mortalidade no último ano dessa população. pessoas vacinadas com segunda dose, 700 mil pessoas que a segunda dose na cidade do Rio de Janeiro e 2 milhões e 200 mil pessoas. 2 milhões e 200 mil doses foram aplicadas. A logística são 250 pontos de vacinação espalhados na cidade do Centro Municipal de Saúde e Clínicas de Família. Algumas recomendações, a gente montou uma caderneta de vacinação, que é a caderneta que a gente já usa há muitos anos para vacinação dos adultos. Sempre a gente está recomendando que as pessoas se vacinem na sua unidade de referência, na unidade mais próxima. A segunda dose sempre na mesma idade para que a gente não tenha problema nessa logística. Basta uma carteira de identidade ou algum documento conforto para comprovar a idade e o número do CPF para vacinação. é claro, tem casos excepcionais, a gente pode vacinar mesmo se a carteira de identidade ou o CPF são exceções. Os trabalhadores de saúde vacinam no seu local de trabalho e os idosos acamados terão aí a vacinação no seu próprio domicílio. A gente já praticamente finalizou o grupo de idosos acamados. Ao todo, são 690 pontos de vacinação e 236 clínicas que se habita sendo de um hospital de saúde. Essa é a nossa distribuição de pontos de vacinação na cidade. Só para deixar registrado, a gente tem um painel que todo mundo pode acompanhar a vacinação, o número de casos, óbitos, entrados nas unidades de urgência e emergência, totalização diária. E aí, eu queria só lançar uma novidade aqui que eu deixei para lançar aqui no circuito de debates hoje, que a gente fez um tabinete do PNI, do Programa Nacional de Organização do Município para a Covid-19. Então, os alunos que estão assistindo a gente podem tabular os dados de humanização do pacetário, do sexo, do local de moradia, do local da aplicação da dose, fazendo essa análise um pouco mais profunda. Finalizando a apresentação aqui, Vera e Gonçalo, eu queria colocar alguns pontos que eu acho que são muito importantes para esse debate, que eu acho que fazem muita diferença. O primeiro é como é que a gente chegou até aqui. eu lembro muito e comparo muito essa pandemia em uma proporção muito diferente da pandemia que a gente teve, por exemplo, para o da Unifam, em 2009. Em 2009, a gente teve também a pandemia intensa aqui no Brasil, que foi a epidemia da gripe. e a gente tinha uma situação um pouco diferente, porque a gente tinha um mistério que coordenava essas ações. Em 2009, quando se definiu qual medicamento que iria se utilizar na H1N1, o mistério utilizou todo o seu poder de compra, a sua organização do Estado, negociou a compra do Tabifu, por exemplo, distribuiu de maneira equânime e organizada para o Brasil. A mesma coisa aconteceu na compra da vacina da H1N1. Quando se a gente optia uma vacina, o Ministério da Saúde rapidamente negociou essa compra. E, a partir da negociação dessa compra da vacina, o Ministério conseguiu também vacinar muito antes de outros países, mesmo também sendo uma vacina escassa naquele momento, em uma situação que marca uma situação bem menos. Um problema bem diferente do que a gente tem hoje, mas ainda o problema é, pensa, uma pandemia menor, mas é uma pandemia que eu estou remetendo ao que a gente viu no passado, ao que a gente está vivendo hoje. Acho que a gente teve um problema nessa pandemia que foi desconsiderar as experiências e as ações exitosas do Sistema Mundo de Saúde que aconteceram previamente. Isso impactou no resultado que a gente ganhou hoje. Eu acho que agora, aprendendo principalmente com os problemas que aconteceram até agora, é muito importante que a gente resgate às estruturas de Estado do Sistema Mundo de Saúde. É muito importante que a gente conheça que tivemos um déficit e um erro na produção do complexo industrial da saúde e a gente não desenvolveu de maneira adequada a produção de insumos estratégicos dentro do Sistema Mundo de Saúde. É importante que a gente deixe agora registrar os problemas que aconteceram para que eles possam ser corrigidos para as próximas gerações ou para os próximos períodos. E aí, quando a gente começa a falar da campanha da vacinação para a Covid-19, a gente começa com uma campanha que acontece um pouco diferente das demais campanhas. E isso vem gerando muito problema para o Brasil em todo o mundo. A perda de capacidade do Ministério da Saúde. O Ministério está tomando as perguntas. A Jair respondendo elas aqui na apresentação. se tiver alguma pergunta para a gente voltar no chat. Mas é até uma campanha que é um pouco diferente da campanha das outras que a gente está acostumado a fazer. Quando a gente pensa numa campanha da Sina no âmbito do Sistema Mundo de Saúde, a gente tem que pensar em como utilizar o poder de compra do Estado para desenvolver essa campanha do Brasil. Nada melhor do que fazer isso pelo Ministério da Saúde. Infelizmente, nessa campanha a gente não conseguiu ter todos os indústrias estratégicas sendo comprados pelo Ministério. Então, acho que a gente precisa, de agora para frente, mais tempo, voltar a organizar essa capacidade do Ministério de utilizar o poder de compra distribuído para os princípios. E eu não estou falando da compra só da vacina, não. De todos os insumos que acontecem em volta da campanha como um todo. Então, compra de seringos, compra de agulha, de outros insumos que são necessários para a diluição da vacina. Então, acho que a gente perdeu essa oportunidade. Acho que a gente precisa retomar isso. além de gerar economia, gera muita segurança para os municípios. Outra situação importante que o Ministério das Traturas precisa retomar é a capacidade de se comunicar. A gente precisa ter uma comunicação mais organizada em relação à campanha da Comitê-19. Isso faz muita diferença. A gente lembra uma das características do nosso sistema é que a comunicação das campanhas de vacina provavelmente são estruturadas e organizadas pelo Ministério da Saúde. Essa é uma das poucas campanhas, que é uma das poucas campanhas de vacina que teve uma organização da comunicação central. Isso gera uma série de problemas também nesse dia de dia. Os estados nas campanhas de vacina têm um papel importantíssimo de ajudar na orientação técnica e também no treinamento dos profissionais e também na distribuição. Isso está acontecendo, os estados estão conseguindo cumprir essa missão, mas também não só o Estado do Rio como todos e outros estados. A missão está muito atenta com o sentimento de urgência, com a, de fato, resposta rápida à entrega das vacinas e a distribuição rápida. Então, as vacinas por exemplo, está falando de Covid-19 e outras vacinas também, mas Covid-in especial, se atrasam dias, cinco dias ou dez dias, isso pode estar impactando a vida de muitas pessoas. Quando a gente queria ser programas de entrega, sejam bem de uma maneira mais oportuna possível. E a gente vem para a condução da campanha do âmbito municipal dos municípios aqui do Rio de Janeiro. Ela é uma campanha muito mais complexa para os municípios, porque os municípios têm que definir o seu próprio calendário, o Ministério da Autoridade muito gerais para essa campanha. E essa definição do seu próprio calendário muitas vezes impacta no calendário de outros municípios da mesma região. Então, é a primeira campanha que a gente vê turismo para tomar vacina. Tem pessoas que saem de outros estados e até de outras cidades para tomar vacina num local diferente do seu domicípio. O ideal é que a vacina seja feita pela unidade de atenção primária de referência daquele usuário. A unidade de atenção primária que cuida daquele usuário. Isso facilita muito a busca ativa para os usuários que não tomaram a vacina. A busca ativa para a saúde da dose, economiza o deslocamento nesse momento em que as pessoas conseguem se deslocar. É um mínimo possível. Mas, como a gente não tem um calendário político nessa vacinação, a gente viu as pessoas se deslocando para se vacinar em outro município. Então, o Rio de Janeiro foi uma das primeiras cidades do país para vacinar todo o grupo de 60 anos ou mais que hoje vive a migração de pessoas de outros municípios. Então, eu convido a se vacinar aqui. Isso é algo que a gente não tinha visto, mas também uma responsabilidade sanitária que a gente pende que você não pode copiar acesso dentro desse sistema de saúde para as pessoas que vacinar obrigatoriamente no seu município de referência e é muito importante que a gente garanta a vacina para as pessoas que estão estudando camadas para se vacinar naquelas determinadas comunidades de saúde. Porque o atraso vacinal no outro município da mesma região certamente vai sobrecarregar o sistema de saúde na capital, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro. uma migração vocês conseguem dar baixo o som aí ainda, já melhorou? Agora melhorou um pouco. A gente vai tentar melhorar essa microfone aqui, eu acho. Então, essa migração de outros municípios para o município do Rio de Janeiro para se vacinar é uma migração que a gente não estava inicialmente prevendo, não era uma migração prevista inicialmente, mas é uma migração que estiver acontecendo e a gente já conseguiu acomodar o sistema de saúde para atender aí essa nova distribuição de acordo com a falta de organização regional ou também nacional desse calendário. Isso foi muito debatido aqui no Rio de Janeiro, a gente ainda não conseguiu entrar no consenso para esse calendário, a cidade do Rio de Janeiro, respeitando os critérios epidemiológicos, a gente tem preferência vacinar as pessoas por mais de 60 anos, que era óbvio, antes de qualquer outro grupo, tinha mais chance de adoecer gravemente e de morrer. a grande maioria dos óbitos e das internações estão nesse grupo de 60 anos ou mais e essa opção de vacinar esse grupo está bem se mostrando bastante efetiva na redução da internação dessas pessoas nas unidades hospitalares da cidade de 80 anos ou mais. Essa opção é muito marcante. foi um grupo que já tem 15 dias após a segunda dose e isso começa a aparecer agora cada vez mais marcados os demais grupos deslocando-lhe de fato a internação para que faixas e para faixas etárias mais jovens. E aí a gente entra nessa vacina com as questões de critérios epidemiológicos que tem que definir de fato quem vai ser vacinado quem não vai ser vacinado mas essa mas essa esses critérios de vacinação eles também precisam respeitar aí outros critérios e não só os critérios epidemiológicos então a gente precisa estar muito atento nas questões de equidade e nas questões dos cuidados inversos dentro do sistema de saúde tem uma discussão da compra de vacinas pela iniciativa privada que é uma discussão tem que ser colocada constantemente e obviamente essa compra não vai ajudar a gente ter critérios de equidade dentro do sistema único de saúde não vai favorecer em nada as pessoas mais pobres são as pessoas que de fato precisam dessa vacina primeiro porque os valores da dose da vacina não são valores altos e é possível se financiar com impostos e distribuir isso para toda a população é uma obrigação do Estado brasileiro fazer isso e isso obviamente colocaria pessoas que precisam menos na frente de pessoas que precisam mais a lei de cuidados inversos ela também se aplica muito quando a gente fala de vacina na nossa rede muitas vezes quem tem mais condição para tomar a vacina são as pessoas que tomam primeiro se o sistema de saúde não se organizar para proteger as pessoas que merecem tem condição de verbalizar tem mais condições e que tem mais necessidade de tomar a vacina a gente pode estar montando um sistema muito pouco equânico o grupo que menos verbalizou e brigou para tomar a vacina foram o grupo dos idosos mas é o grupo que tinha de fato o maior risco de doença gravemente e morrer contra outros grupos outros edores da sociedade estavam se organizando para tentar ultrapassar para tentar entrar na frente das pessoas idosas nessa vacinação é muito importante que a gente sempre quando estiver organizando a campanha a gente vai definir os grupos pense que muitas vezes as pessoas que menos tem acesso a mídia que menos tem acesso às unidades de saúde muitas vezes são aquelas que mais precisam se vacinar comorbidades que verbalizam muito pouco mas é muito importante para a vacinação então o grupo que tem vai ser se adoecer gravemente e morrer pessoas com deficiência também é muito importante e é muito importante que a gente se tiver que priorizar pessoas dentro do grupo que a gente sempre utiliza o critério de maior possibilidade de adoecer gravemente e de morrer que é o caso que é no caso da idade então a idade é muito importante quando a gente define prioridade dentro do grupo e dentro também nessa campanha a gente viu coisas que a gente não estava acostumado de campanhas de vacina que é a flutuação e a pouca capacidade de prever as entregas de novas remessas a maioria dos municípios do Brasil hoje tiveram problemas de atraso com a segunda dose da vacina coronavá é um atraso que no Rio de Janeiro não vai receber 10 dias mas é um atraso que de fato impacta quando as pessoas forem estar realmente imunizadas é importante que elas tomaram a primeira dose é muito importante quando chega a vacina que elas tomem a segunda dose esse atraso de 10 dias não vai interferir no processo de imunogenicidade dela mas ele vai provocar que ela esteja realmente imunizada somente 10 dias após os 15 dias da segunda dose a pessoa vai precisar ficar mais tempo ainda de máscara mais tempo ainda evitando de circular porque ela não vai estar devidamente imunizado mas no processo de imunicidade isso não vai interferir mas isso é claro que mostra um problema de logística dos institutos produtores obviamente que tem uma interferência nesse processo mas também na definição das regras do Ministério da Saúde que propõe a grande maioria dos capitais e a grande maioria dos municípios com dificuldade na aplicação dessa segunda dose outro desafio que começa a acontecer agora e já vou finalizando é o desafio da gente começar a ter sistemas de informação mais oportunos em relação ao Programa Nacional da Organização essa vacina é uma das primeiras vacinas que a gente vai ter o registro individual pelo CPF e a gente já consegue ter isso e é a primeira vacina que de fato a gente consegue ofertar com a caderneta de vacina online para as pessoas poderem acessar tanto no Paracusus quanto no aplicativo Minha Saúde quanto no Rio aqui da prefeitura do Rio de Janeiro isso vai ser muito importante para que a gente possa gerar registros eletrônicos de fácil comprovação de que essas pessoas foram definitivamente vacinadas na Covid-19 provavelmente essas cadernetas de vacina serão utilizadas não só por alguns setores da sociedade brasileira mas também por outros países como acontece com a vacina de febre amarela é importante que a gente esteja preparado para um bom registro uma boa capacidade de gerar uma segunda via dessa caderneta de vacinação se isso for necessário para a população e também a primeira campanha de vacina é que a gente vai ter uma adesão grande também de alguns setores da sociedade que não utilizavam o sistema único de saúde o reconhecimento também da mídia da imprensa de que a gente tem uma estrutura de estado sim construída a partir das bases da reforma sanitária brasileira construída a partir da constituição de 88 que define que o Brasil terá um sistema de saúde de público universal equangri de catúrgica então é uma retomada desses princípios uma reformação desse sistema de saúde também nessa vacinação toda a pandemia isso aconteceu mas também nessa vacinação e é um grande desafio porque durante os últimos anos durante a pandemia parece que a atenção primária tinha perdido o protagonismo tinha perdido o seu papel nessa ação da pandemia isso talvez tenha sido um dos principais erros do ano de 2020 tanto aqui no Rio de Janeiro quanto em várias cidades diferentes foi deslocar o cuidado dos pacientes para as unidades de urgência e emergência para as unidades de alta complexidade ou estruturas temporárias de campanha hoje a gente vê que os melhores resultados são dos pacientes que começaram o acompanhamento nas unidades de atenção primária foram testados precocemente conseguiram evitar a transmissão para outras pessoas com a introdução agora do teste de antígena em larga escala é bem possível que você identifique mais precocemente que aquele caso de fato é um caso de covid-19 que a gente que a gente possa ampliar novamente mas a vacinação sem dúvida ela coloca de novo a atenção primária como protagonista e organizadora desse sistema de saúde brasileiro acho que a atenção primária retoma esse papel não só na covid na vacinação mas também esse processo obviamente vai precisar vir acompanhado pelo Ministério de Saúde de financiamento de capacidade de dar sustentabilidade para que essas equipes de saúde da família possam de fato oferecer e ofertar um serviço de qualidade subfinanciamento a gente usando a atenção primária é algo que vai impactar muito nessa campanha de pacientes vai impactar muito no cuidado dos pacientes pós-covid que vai agora precisar para uma parte de discussão intensa de como financiar melhor a atenção primária e essas equipes de saúde da família por bom das equipes treinando as estruturas físicas dando um salário adequado para esses profissionais para que de fato a gente possa avançar e não é possível no momento de uma pandemia como esse a gente ainda ter a atenção primária perdendo a atenção primária em muitos lugares do país para finalizar eu acho que essa também é uma grande oportunidade do Sistema Único de Saúde Brasileiro mostrar que é possível sim ter um sistema de saúde universal de qualidade e mostrar que quando a gente planeja o sistema de saúde com caráter de redistribuição de renda com caráter mais solidário a gente pode ter uma sociedade melhor é muito importante que a gente comece a reativar a memória das pessoas que é o que nos trouxe até aqui e nos trouxe a ter unidade de atenção primária espalhada no Brasil no Brasil tão capazes de vacinar a nossa população e ter um instituto do Tantan e a existência da Fiocruz como a gente chegou e como esse complexo industrial foi montado ao longo de décadas nessa hora o caso da Fiocruz ao longo de o Tantan também ao longo de mais de 100 anos como a gente precisa valorizar essas estruturas do Estado e considerar que elas são fundamentais no sistema de saúde adequado mas também para um país que quer ser um país internamente fácil de ser desenvolvido e quando a gente fala que não tenta mais do que o desenvolvimento econômico de saúde adequado é um pouco isso é um pouco essa introdução que eu gostaria de colocar para o debate de novo agradecer muito o convite da Maranice e da Bima um abraço para a Alessandra para a escola não veio aqui nesse momento a ser secretário municipal de saúde mas eu continuo orientando continuo treinando disciplinas e qualquer eu não sei se pode continuar porque eu estou obrigado obrigado Daniel também muito bem essa vou para preservar o tempo de debate eu vou tentar fazer um ultra resumo aqui dos melhores momentos mentiras do que eu consegui aqui um pouco registrar da fala dos dois o Vecina lembra que a gente teria no modelo governo federal a imunização pela doença alcançou 20% das pessoas com 400 mil mortes o que significaria que para a imunidade de repanho pela doença a gente precisaria alcançar 1 milhão e 200 mil mortes que não me parece um plano de governo muito adequado ou pelo menos é inédito acho que nenhum outro governo do mundo tem feito isso as previsões mais otimistas seriam de alcançar vacinação se chegar da Pfizer até novembro entre novembro desse ano e fevereiro do ano que vem o que vai me levar a pergunta que eu vou fazer depois quanto ao tempo de proteção vacinal a princípio as compras de Butantan e Fiocruz seriam suficientes para os brasileiros de 18 anos ou mais porém tem havido atrasos por várias questões e após a vacinação desses grupos de 18 anos ou mais restaria o desafio de vacinar então os menores de 18 anos sendo mais 60 milhões de pessoas e é o Brasil diferente de outros países que claudicou bastante na vacina com muitos desencontros de decisões e informações outros países eu tenho amigos falava por exemplo uma amiga ontem que mora nos Estados Unidos alcançou já está com uma cobertura vacinal boa eles já estão tirando a máscara indo para a rua e enquanto aqui no Brasil a gente demorou bastante para vacinação o PNI que já foi uma referência referência importante no SUS deixou o Brasil deixou de fabricar vacinas importantes várias doenças tem reduzido bastante a cobertura vacinal e isso afeta duas questões principais uma nossa capacidade de produzir vacinas a outra é a nossa capacidade de desenvolver novas vacinas como a gente já viu um pouco a questão do preço e mais os ataques a ciências com corte de bolsas corte de financiamento a pesquisa que aí reduzem a capacidade do Brasil de produzir vacina e mesmo do licenciamento compulsório porque isso implica na ciência de engenharia reversa então a gente também fica sem capacidade adequada para o licenciamento compulsório ou a quebra de patentes e discussões digamos perigosas do Congresso Nacional como a produção de vacina humana por produtores veterinários que não tem condições de garantir a mesma qualidade do processo produtivo e portanto a mesma segurança de produto e os desencontros da questão da logística na programação prévia por exemplo que ele sinaliza alguns erros importantes de não considerar na priorização de vacina os grupos mais afetados pelas mortes como os mais pobres ou os negros além de profissões prioritárias como motorista de ônibus por exemplo o Daniel também levanta a questão da queda histórica da cobertura vacinal pelo PNI apresenta dados de cobertura da vacina covid na população carioca é um dos municípios hoje com um dos melhores desempenhos no Brasil com 22,5% de cobertura da população com 250 pontos de vacinação e desenvolvendo esforços de comunicação com a sociedade é verdade eu estou ficando agora a parte do tempo em Guapimirim eu acabei desistindo aqui porque eu não consegui saber o calendário vacinal parece que passa um carro de som em algum lugar que não é o que eu moro e eu não consegui saber então é verdade o município do Rio eu consigo na página e saber e também sinaliza aí para os estudantes profissionais o tabinete do PNI no município que é possível fazer aí vários cruzamentos e acompanhar a vacinação sinaliza a baixa coordenação da campanha de vacinação pelo Ministério da Saúde e da importância de resgatar a estrutura de Estado por exemplo na melhor coordenação do complexo econômico industrial da saúde e outro exemplo na melhor mobilização do poder de compra do Estado na economia de escala que não foi adequadamente mobilizada na epidemia de Covid não só para vacina né Daniel mas também nas faltas de materiais a gente vê notícias de pessoas sendo amarradas à cama porque não tem analgésico nos hospitais inclusive no município do Rio mas eu vi num hospital estadual e essa notícia sobre o município do Rio mas Manaus por exemplo muitos considero que foi acertada a definição de prioridades do município do Rio para os grupos de vacinação já com efeitos observáveis nas curvas de internação e também de estar atento como gestor uma vez que não necessariamente os grupos prioritários por critérios de equidade são os grupos com maior capacidade de vocalização os maiores capacidades de vocalização são os fura-fila menciono os atrasos na entrega do governo federal nessa falta de coordenação mas o impacto por exemplo na Coronavac que agora está faltando considera que não não vai haver efeito na imunogenicidade mas no tempo que cada indivíduo afetado pelo atraso o alcançará e a importância sinaliza a epidemia de covid no seu resgate do papel da atenção primária à saúde e que isso se represente no reconhecimento da importância de fortalecer a atenção primária em seus profissionais inclusive com pagamento adequado e além da importância de valorizar as estruturas de estado como a Fiocruz então assim um rápido apanhado do que eu li vou já para as perguntas e comentários então vou ler primeiro os comentários e depois ler as perguntas do primeiro bloco que a Mirna está me dando a cola aqui que eu não estou vendo o YouTube então de comentários a Clarice Carvalho podíamos ter um leque muito maior de vacinas se não fosse a recusa do governo federal Ana Laura Brandão vacina no braço comida no prato não há país sem ciência a Clarice Carvalho novamente comenta que a pesquisa move esse país mestrandos e doutorandos ralam demais e com uma bolsa injusta produzindo muito Júlia Roffé o governo Bolsonaro não acredita na ciência vem trabalhando contra ela e são perceptíveis os de Montes no investimento a pesquisa Gilberto Oliveira comenta que o buraco Bolsonaro que a gente se meteu ainda não chegamos ao fundo dele Gabriel Rodrigues que comenta que vacina para todos hashtag vacina para todos é incompatível com ir em manifestações para Bolsonaro Bolsonaro diria também que a igreja outras coisas inclusive para quem o faz Gabriel Rodrigues Mardegan não sei sobre que ponto ele dito sobre a importância de priorizar quem está saindo de casa para sobreviver Mirna Teixeira comenta que a vacinação existe planejamento comunicação organização além de uma produção rápida nesse momento e o Gilberto usar a ciência epidemiológica para criar critérios como está na lei do SUS o mínimo não foi feito para as perguntas do primeiro bloco eu tenho três sendo uma minha então perguntas Gabriel Mardegan quais os interesses envolvidos na falta de vontade de certos setores brasileiros parlamentares executivos agentes de mercado e não se movimentar para a quebra de patentes que é o licenciamento compulsório a Mirna gostaria que comentasse sobre a vacinação comentando o surgimento das novas cepas de covid e a minha pergunta que é que é para o Vecina um pouco nesse sentido da da Mirna considerando que a gente só deve alcançar uma cobertura vacinal lá para novembro desse ano ou fevereiro isso nas previsões otimistas ou fevereiro do ano que vem e a gente sabe pouco sobre o tempo da cobertura vacinal quais os riscos disso tem risco de quando a gente alcançar a cobertura vacinal se é a hora de vacinar de novo então eu gostaria um pouco que ele comentasse sobre esse risco eu vou começar pelo Vecina e depois Daniel complementa pode ser Daniel? muito bom acho que o resumo foi muito bom acho que também foi muito boa a apresentação do Daniel falando do que está acontecendo na realidade e a realidade do município é tentar consertar essa bagunça federal impressionante como o governo federal consegue ser homogêneo ele é ruim em todos os setores todos os setores sem exceção impressionante isso você pega qualquer ministério é ruim é um desastre e aí sobra para tentar resolver esse problema no município o que o Daniel estava colocando aí nas dificuldades de prever cronograma de entregas essa coisa toda e aí o Gabriel vem com essa pergunta de quais são os interesses envolvidos em não querer fazer o licenciamento compulsório de patentes está alinhado com o modelo neoliberal que este governo está propondo o Gabriel quer dizer este governo já desde o começo quer dizer quando você pega as falas do ex-ministro do exterior o Ernesto o que ele estava falando ele estava falando na proteção do grande capital na proteção da nossa relação que deve ser a dele a minha não é com os Estados Unidos então a explicação é óbvia não tem não precisa pensar muito é uma explicação burra e óbvia tentando preservar a proteção ao capital frente ao trabalho ponto não precisa explicar mais nada então essa não se irmanar a China e a Índia e a África do Sul na busca de fazer o licenciamento quebrar patentes tem a ver com essa sabugice deste governo em relação particularmente aos Estados Unidos e aos países ricos que são os que se beneficiam de fato da proteção da propriedade intelectual de patentes a Mirna pergunta das novas cepas as novas cepas e tem muito a ver também com a pergunta da Vera a nova cepa é um evento probabilístico quanto mais casos eu tenho maior a chance de eu ter novas cepas toda vez que um vírus é copiado a natureza por alguma razão que nós não sabemos qual é comete erros boa parte destes erros podem não implicar em nada alguns podem prejudicar a capacidade de existir daquela partícula e tem alguns que potencializam a possibilidade de existir então o que nós estamos assistindo quando você vê nós temos mais de 350 cepas hoje no mundo destas a cepa da África do Sul é uma cepa muito importante parece que ela tem uma certa resistência a vacina da AstraZeneca mas o que foi feito usou um N muito pequeno para a gente poder fazer a afirmação a vacina a cepa inglesa e a cepa manauense manauara ela tem uma capacidade de disseminação muito maior essa é a principal característica tanto é que Manaus foi varrido duas vezes por essa pandemia Manaus tipicamente teve duas ondas uma onda nós estamos fazendo estudos de soroprevalência em nove hemocentros do país todo mês a partir de janeiro do ano passado nós rodamos a soroprevalência dos doadores em julho do ano passado 76% dos doadores de sangue de Manaus já tinham tido a doença 76% das pessoas de 18 a 60 anos que doam sangue isso é quase imunidade de rebanho e por que que em cima disso nós tivemos uma segunda onda tão violenta muito mais violenta que a primeira todo mundo teve a doença de novo até julho do ano passado a gente considerava que reincidência era uma raridade o hospital das clínicas aqui da USP abriu um ambulatório para fazer estudo de reincidência porque era tão raro que eles queriam saber por que que tinha tão algumas tão poucas pessoas tinham reincidência e de repente fechou o ambulatório porque a reincidência virou regra com a P1 temos ainda dois duas variantes nos Estados Unidos que são preocupantes tem uma variante agora suíça que é uma coisa muito chique um país piquititico daqueles fazer uma variante e temos a variante indiana que uma só variante tem três sequenciamentos diferentes e um pior que o outro do ponto de vista de disseminação da doença então as novas cepas vão continuar surgindo quanto mais rápida essa doença se reproduzir mais novas cepas nós teremos e surpresa junto com ela a pergunta que a Vera Lúcia faz o tempo de cobertura nós não sabemos o tempo de cobertura porque nós não vivemos suficiente ainda quer dizer nós temos os estudos de fase 1 e 2 dessa vacina começaram no final do primeiro semestre do ano passado então nós estamos fazendo agora nove meses de que alguém tomou alguma dessas vacinas então o máximo que eu posso verificar é se em nove meses ainda tenho a presença de anticorpos para quem teve a doença nós já tivemos oportunidade de ver que algumas pessoas que tiveram a doença tem a queda dos anticorpos quatro a cinco meses depois e tem muita gente que aparentemente não produz anticorpos será que eles têm uma imunidade tecidual diferente? esta é uma coisa que nós temos que estudar qual é a importância da imunidade tecidual? qual é a importância da capacidade de imunização que os linfocitos T4 e T8 dão para a pessoa? nós não sabemos então aí tem um aprendizado que nós vamos ter que conviver com ele por isso que alguns dos epidemiologistas imunologistas mais pessimistas prevêem um um mundo em que essa doença se transforma em uma doença endêmica e que nós vamos ter que continuar vacinando e eventualmente produzindo vacinas diferentes como nós tratamos hoje a gripe é o que eu consigo transmitir do pouco que sei sobre essas questões Vera Obrigada Vicena de comentários eu tenho agora a Clarice que comenta que a gente tem sofrido no Brasil uma crise de produção de insumos na saúde e temos que importar coisas mais básicas como luvas e seringas tem uma crise também no modelo de globalização viu Clarice mas vamos ver o que os nossos palestrantes aí falam sobre isso e no meu caso eu a Vera Luisa estou comentando o Daniel mencionou como um dos avanços que é verdade a estruturação de um sistema de informação agora com cada pessoa sendo vacinada cadastrando CPF permitindo acompanhamento geração de bancos de dados mas aí eu só queria dizer que enquanto ele falava agora eu estava tentando acessar o meu ConnectSUS e não funcionou minhas vacinas não apareceram pronto vai lá Daniel então passo para você eu estava começando a ler o segundo bloco eu acho que eu vou ler as perguntas Daniel do segundo bloco porque aí agora começamos por você você complementa as respostas que você achar que cabem do primeiro e já responde os do segundo pode ser? vou ler então as perguntas então pergunta a Clarice Carvalho pergunta estamos sofrendo um problema grande sobre a segunda dose e muitas pessoas não têm voltado para fazê-la então gostaria de perguntar o Daniel Soran a respeito desse problema qual a estratégia da Secretaria Municipal e também gostaria de perguntar a respeito da aquisição de novas vacinas se o município tem interesse e ou governabilidade para comprar de outros fornecedores é um debate grande sobre isso e a Célia ou Celi Paranhos que gostaria de saber sobre a aquisição de vacinas Pfizer e seu armazenamento que é menos 70 graus até que chegue a ponta então Daniel o que você acha que cabe do primeiro bloco e agora o segundo tem mesmo mais coisa para você eu acho que vou começar aqui com as questões sobre o bloco então todo mundo aí a gente cada município começa a negociar assim infelizmente isso começou a acontecer sempre se consorciar entre os municípios então consórcio dos municípios se organizando para fazer essa compra no início de janeiro dezembro ainda logo no governo de transição a gente entrou em negociação com algumas grandes produtores de vacinas que obviamente não queriam negociar com governos subnacionais tanto a Pfizer quanto a Moderna então a gente tentou fazer essa negociação é obviamente logo no governo de transição em janeiro mas a maioria dessas vacinas foram vacinas financiadas por governos nacionais e a negociação entre governos teria que ser governo nacional com governo nacional e a maioria delas só tinha capacidade de abrir novas negociações a partir do mês de julho algumas a partir do mês de julho mas a grande maioria só a partir do mês de outubro para abrir novas negociações e isso inviabilizaria inviabilizou qualquer governo subnacional a entrar nessa negociação de novo eu reforcei aqui a necessidade da gente ter um programa único nacional e utilizar toda a capacidade de negociação do Estado brasileiro através do Ministério da Saúde para que essa negociação seja centralizada e ela ajude a melhorar tanto o preço também como a capacidade de negociação nesse contrato eu espero que que o Ministério da Saúde cada vez mais consiga avançar nessas negociações nesse encontro eu acho que isso é um ponto que é muito importante a gente a gente forçar outra questão da segunda dose a grande maioria das pessoas no Rio de Janeiro está vindo tomar a segunda dose a gente teve menos de 5% das pessoas que não vieram tomar a segunda dose da vacina aqui no Rio mas a gente teve um problema na vacina que tinha o compromisso de enviar 150 mil doses por semana e a gente recebeu 17 mil doses na última semana e vem recebendo um número bem menor nas últimas semanas para cá o que consumiu toda a nossa reserva técnica de segunda dose ficou faltando pouco o que proporcionou que vai causar um atraso de 10 dias nessa vacinação da Coronavac a Pfizer é uma terceira vacina dentro desse calendário complexifica muito o dia a dia o processo de vacinação na ponta o Ministério da Saúde definiu que ela vai ser aplicada 12 semanas depois ele bloqueou metade das doses recebidas no Almoxerifado Central do Ministério da Saúde elas chegaram a menos 70 elas passaram a noite toda descongelando para entrar na temperatura de 2 a 8 elas descongelaram a noite e durante o dia a gente já distribuiu elas e as unidades tem 5 dias para utilizar a gente distribuiu todos porque é muito pouca vacina nesse momento a vacina da Pfizer não vai durar nem 48 horas nas unidades de saúde do Rio tem muita gente para ser vacinada no dia de hoje a nossa expectativa de estar vacinando é vacinar mais ou menos 40 mil pessoas por dia essa vacina toda deve ser consumida ao longo do dia de hoje das outras considerações eu acho que o Gonçalo colocou é muito bem a necessidade da gente rever alguns processos dentro do sistema de saúde como tudo mas em especial o Ministério da Saúde eu espero que agora o Ministério comece a analisar os principais problemas esses erros que aconteceram no período anterior para que possa ir pois os números no próximo período Obrigada Daniel Vicena fica à vontade muito rapidamente eu acho que segundo a dose é problema típico da atenção primária tem agente comunitário para quê? para ir atrás dos caras em casa se teve registro tivermos de tudo eu vi carteirinha de vacinação aqui foto de carteirinha de vacinação sem o nome da vacina que foi aplicada então o inferno brasileiro tem de tudo quanta coisa porém diz que um milhão e meia de pessoas não tomaram a segunda dose é mais ou menos compatível com a porcentagem que o Soran citou aí de pessoas que não vieram tomar a segunda dose no Rio é uma pequena parcela dos que foram vacinados isso tudo acontece por causa desse clima de barata boa de galinha boa que nós estamos vivendo quer dizer não tem não tem coordenação cada município faz o que acha que é mais correto fazer e é óbvio que nós vamos ter 5.600 soluções diferentes o que é muito ruim quer dizer a tripartite tinha que ter funcionado de uma forma mais adequada mas a tripartite depende do funcionamento do ministério e nós não tivemos também oportunidade de tentar organizar algo melhor entre Conas e Conasemes infelizmente existem estados bolsonaristas existem municípios bolsonaristas nós vimos aqui em São Paulo Araraquara fez um senhor exemplo de lockdown é um caso a ser escrito receita de lockdown a receita da Araraquara fantástica todos os componentes é um conjunto de 25 elementos 25 muito interessantes a articulação que a Araraquara fez uma das tentativas da Araraquara foi fazer esse negócio regionalmente ali na área geográfica que ela ocupa ao lado de Araraquara 40 km fica uma cidade de médio porte como Araraquara chamada São Carlos e aí chamam o cara de São Carlos para falar o prefeito São Carlos é bolsonarista falou eu não eu não eu não acredito nisso quando terminou a pandemia em Araraquara praticamente terminou zerou o número de casos e óbitos há umas 4 5 semanas atrás metade dos leitos de Araraquara estava ocupado com São Carlenses natural onde que vão internar os São Carlenses se os hospitais de São Carlos foram colapsados pela inépcia do prefeito de São Carlos então essa bagunça é uma bagunça que é desestruturante do SUS e aí vem em cima esse negócio de comprar vacina por município veja se o governo federal não tivesse feito um mínimo de movimento mas houve esse mínimo de movimento eu vejo os governadores do Nordeste que estão todos putos uns já ligaram para mim para falar olha você é contra Sputnik V eu não sou contra coisa nenhuma eu só quero que eles entregue as informações solicitadas pela Anvisa é só isso que eu estou pedindo entregue as informações e expliquem uma coisa que eles trouxeram à tona que é a história do vírus replicante não foi a Anvisa que descobriu o vírus replicante a Anvisa não analisa vírus o que a Anvisa descobriu escrito nos documentos deles é que existe vírus replicante então explica o que é vírus replicante nessa documentação eu não sou contra a vacina russa não sou inimigo dos russos nem amigo dos russos não vejo por que ser amigo dos russos hoje então o que está acontecendo está acontecendo um problema que é um problema comercial quem representa a Rússia é o fundo russo de participações não o Instituto Gamaleia quando eu falo com o fundo russo eu falo lá com o tal do Dmitry Kriljev não falo com um cientista falo com um vendedor de vacinas que está interessado em dinheiro e em diplomacia de vacinas se vocês olharem para os 62 países que estão tomando a vacina vão ver que tem lá um projeto de diplomacia de vacinas da Rússia como a China tem outro também como os Estados Unidos tem também vocês vão ver já já a distribuição de vacina dos americanos as vacinas que sobrarem nos Estados Unidos todo mundo vai fazer diplomacia de vacina atrás da vacina vem um caminhão de coisa para vender então novidade zero novidade agora se cada um comprar vacina a seu bel prazer nós vamos ter uma bagunça um pouco pior neste momento que tem Butantan tem Fiocruz e fechou o negócio com a Pfizer e não tem vacina para vender continua não tendo vacina para vender uma das coisas que eu tenho falado sobre a vacina russa o dia que aprovarem a vacina russa eu quero saber quantos milhões de vacinas os russos vão entregar é só olhar para as milhões de vacinas que eles entregaram para os mexicanos e para os argentinos tem mais de milhares do que de milhões porque a capacidade produtiva deles é limitada também então calma vamos ter um pouco de calma não tem um governo federal para ajudar nessa hora tem um pouco de calma a questão do armazenamento da Pfizer está tudo resolvidinho o Daniel já falou aqui a única bobagem que eu acho que nós estamos fazendo é disseminar isso em um monte de lugares que a chance de acontecer um monte de erros aumenta o que tinha que fazer com uma vacina que se recebe um milhão de doses usa num lugar só dois lugares concentra essas vacinas para que para diminuir a chance de acontecerem bobagens que são muito prováveis de acontecerem só isso de resto a solução do problema existe mas a nossa capacidade de fazer bobagem é grande não viu aqui em São Paulo a vacina do Butantan é verde a vacina da gripe é vermelha ou o contrário sei lá e aí pegaram a vacina da Sinovac e aplicaram nas crianças que foram tomar vacina de gripe o frasquinho tem cor diferente não precisa nem ler o frasquinho mas errar humano é é isso companheira é vermelha obrigada vacina vamos ao bloco 3 e aí agora a gente vai começar pelo vacina então as perguntas do bloco 3 e depois temos um último bloco ainda para caber nos 15 minutos é que é o 4 espera se você quiser começar comigo esse bloco ah tá bom tá bom é perguntas da Renata Ruiz como articular as estratégias de comunicação informação e educação no planejamento com as estratégias de comunicação comunitária Maria Alice Pessanha e a o bloco de perguntas da residência Maria Alice Pessanha que estratégias de comunicação podem ser potentes como organizar e o o Zé o Zé Wellington não seria a hora de uma política ou de comunicação para atenção básica o que tem que tem enorme potencial pela sua capilaridade social são as três perguntas do bloco 3 pode ir Daniel espera Gonçalo Maria Alice eu estou com um programa aqui na secretaria precisar fazer uma resposta agora que tem uma solicitação de entrada de novas categorias profissionais na vacinação Gonçalo é uma loucura o que começou a acontecer já vem acontecendo há algum tempo no sistema no sistema de saúde que é judicialização dos processos de decisão tecnológica e aí até decisões clínicas então são feitas algumas leis que incluem as categorias profissionais e a gente fazer o parecer se elas podem entrar ou não também demonstrar se ela está presente ou não no programa nacional de organização a fragilidade de organização do PNI hoje ela é muito grande e ela não é não aconteceu hoje como tem que considerar há muitos anos aí a área técnica do PNI está sendo delapidada é uma área técnica dentro do Ministério da Saúde muito forte ao longo de alguns anos ela está sendo desmontada e isso obviamente gera impacto no Brasil todo e também no Ministério então eu vou pedir licença um pouquinho aqui eu vou precisar ficar afastado dos cinco minutinhos só para enviar uma resposta e já retorno com vocês tá brilhantes desculpas vai em frente e resolva tudo super Daniel Solans a gente vai apagando alguns incêndios aqui todo dia eu estou nessa cadeira de novo de secretário e é uma cadeira que era muito eu me sentia muito confortável que o Gonçalo sendo secretário de saúde até 2016 porque a gente vinha construindo uma estrutura de sistema de saúde muito mobilizado a gente agora em 21 volta para a mesma secretaria que eu entreguei em 2016 só que no meio de uma pandemia e depois da gestão Crivella então depois da gestão Crivella ainda é uma segunda pandemia porque destruiu muitas estruturas do Estado se financiou demais falta de manutenção predial e é sempre um reviver de coisas que a gente já já teve no passado mas ela sabe bem bem como é isso e eu mesmo no meio dessa confusão toda não podia deixar de estar participando aqui com vocês e agradecer imensamente a Maranhice e a Minha a Vera a gente tem a oportunidade de estar aqui junto cinco minutinhos vou estar só escutando vocês aqui estou fechando esse parecer e vou já liberar porque a gente tem até as 11 horas para enviar para o juiz isso aí se só não comenta Vecina como é que vai ser você quer comentar esse bloco 3 que me pareceram bem para o nível municipal você quer comentar ou leio 4 não comentar a gente comenta qualquer coisa então vou chegar nesse estágio de evolução não não diz o ditado mais sábio o diabo por ser velho do que por ser sábio eu estou nessa categoria Vera sou velho não queira chegar aqui é muito ruim envelhecer é muito ruim mas vamos lá eu acho uma questão que eu queria comentar importante é essa questão da judicialização a gente fala muito mal de judicialização porque a gente acha que é juiz se metendo onde não foi chamado mas na verdade a judicialização ocorre quando não tem ação quando o estado não tem ação a judicialização ocorre a sociedade busca o terceiro poder e o terceiro poder você vê na obrigação de tomar decisões porque não foram tomadas quando a gente olha por exemplo a judicialização na AIDS não existe judicialização na AIDS praticamente por quê? porque o SUS resolveu a questão da AIDS do tipo do ponto de vista do que oferecer como oferecer quando oferecer na AIDS está tudo resolvido e conheceu com ela né? é tranquilo então aqui está havendo judicialização por quê? porque esse clima de bobagem se nós tivéssemos discutido um projeto de priorização com a sociedade isso não implica em fazer uma discussão com a sociedade é óbvio que ele ia terminar em nada como lá tem um projeto de lei sendo discutido na Câmara dos Deputados esse projeto de lei para tentar dizer quem vai ser vacinado antes na Câmara vai terminar com 545 novas categorias que é o número de deputados então qual é o que o executivo tinha que ter feito? movimentado a inteligência que foi cancelada pelo presidente Bolsonaro existia uma comissão assessora do PNI essa comissão como todas as outras comissões não propostas em lei foi extinta por um decreto do presidente da república e essa extinção não permitiu que nós tivéssemos aquele conjunto de cérebros que ajudavam o PNI consequência quem fez a proposta de priorização foi algum grupo de burocratas em Brasília e aí o que nós tivemos? nós tivemos essa confusão que nós estamos tendo agora e agora os juízes estão se metendo nessa confusão então o que nós tínhamos que ter feito? Criado uma comissão de notáveis proposto um projeto de vacinação colocado em consulta pública aprovado uma vez isso aprovado eu tenho certeza que os juízes obedeceriam e dizer olha nós fizemos isso assim assim assado agora é seguir a regra se não houver nenhuma bobagem muito grande às vezes acontece de a gente fazer alguma bobagem esse dia eu estava conversando com uma mãe de um portador de síndrome de Down síndrome de Down tem que ser prioritária a mãe falava eu falava olha veja bem se você fala que síndrome de Down tem que ser prioritária qualquer coisa que eu falar também tem que ser prioritária ela falou não eu tenho um argumento diferente qual é o seu argumento? a expectativa de vida do portador de síndrome de Down é de 60 anos isso é um argumento interessante a expectativa de média de vida de um portador de síndrome de Down é viver até os 60 anos então ele tem um risco diferente da população que vive até os 76 então essa discussão técnica ela não aconteceu então tem espaço para judicialização e essas questões todas relativas à comunicação comunicação é crítica nós chamamos campanha de vacinação por que chamamos campanha de vacinação? porque tem que ter comunicação por que que historicamente no Brasil a vacinação teve a participação pesada dos instrumentos de comunicação que nós temos que levar a boa nova para a sociedade e a sociedade tem que entender o que é quando e por que vacinar se nós não fizermos isso as pessoas não serão empoderadas pelo conhecimento para ir tomar a vacina as pessoas não vão fazer tomar vacina porque tem um desejo secreto de tomar uma injeção de dar uma injeção nas crianças elas vão tomar vacina porque tem uma comunicação efetiva demonstrando vacinar salva vidas senão não vão tomar veja o que aconteceu com o sarampo porque houve uma queda da cobertura da vacina do sarampo porque faltou vacina não faltou vacina faltou unidade básica de saúde não faltou unidade básica de saúde faltou vacinador não faltou vacinador o que que faltou para cair a cobertura vacinal da vacina única e exclusivamente comunicação não faltou mais nada todo o resto estava presente mas não tinha comunicação que aconteceu queda na cobertura vacinal da vacina do sarampo e na cobertura vacinal de todas as outras vacinas desde o governo Temer quando entrou em vigor a emenda constitucional 95 a área do ministério da saúde responsável pelo PNI ficou zero de comunicação de dinheiro então nós não estamos tendo campanha nós podemos falar o que a gente quiser de campanha mas o problema é um só não existe recursos e não existe vontade de se comunicar com a sociedade coisa que nós sabíamos e fizemos durante muitos anos daí vem parte do sucesso do PNI daí vem parte do sucesso do que foi a programa de vacinação da gripe o ano passado e parte do que poderá ser a desgraça deste ano na campanha de vacinação da gripe é isso que eu queria falar Vera obrigada vicina Daniel então seus comentários para o bloco 3 Obrigado essa comunicação é fundamental acho que já foi falado aqui e ela também se dá no âmbito das unidades básicas e também dentro das comunidades bem intensificado essa comunicação com os profissionais de saúde replicar e aumentar essa situação hoje a gente ainda vê existência pequena mas ela existe em relação a tomar vacina para a covid-19 a gente fez 96% dos idosos estão vacinados pode chegar 96% a gente tem que pegar o cadastro de cada equipe da família pegar todos os nossos cadastros e identificar se tem algum idoso alguém com mais de 60 anos que ainda não tomou vacina e fazer a busca ativa então há duas semanas já que a gente está com uma busca intensa em todas as unidades de saúde aos idosos daquelas unidades que não se vacinaram o que aconteceu é que a gente ainda tem muitos idosos que não estão cadastrados numa equipe de saúde da família e o ESUS o nosso sistema de informação não facilita essa capacidade de a gente identificar essas pessoas ainda que precisam se vacinar a gente ainda tem cadastros muito inconsistentes e poucos agregados isso se agravou no último ano e isso tem escutado muito as equipes da família fazer essa busca ativa a busca ativa para a segunda dose ela é muito mais simples que a gente pode utilizar o SBMI fazer essa busca ativa mais simples mas a busca ativa de quem ainda não se relacionou com a primeira dose ela ainda é um grande desafio dentro do sistema isso coloca muitas pessoas em risco vou dar um exemplo simples do início da campanha de vacinação aqui que foi a vacinação dos instituições de longa permanência de idosos nas comunidades então muitas instituições de longa permanência de idosos nas comunidades não tiveram a aceitação rápida a vacina para a COVID-19 a gente precisou convencer essas instituições da importância da vacinação infelizmente pouco tempo a gente conseguiu convencer todas elas mas ainda existiam idosos dentro dessas instituições que se recusaram a tomar vacina e ao final quando a gente finalizou todas as instituições de longa permanência de idosos ficaram seis idosos que não tinham que se recusar a tomar vacina uma delas a alegação é que ela estava muito idosa e que ela não queria consumir a vacina de outras pessoas que ela podia pegar a COVID para ela não era um problema ela preferia deixar a vacina dela para uma pessoa um pouco mais joca e é uma alegação muito generosa e compreensível no momento de luto no momento de muita tristeza como é isso que a gente está vivendo a gente levou um tempo mas conseguiu convencer que ela se proteger não ia prejudicar outras pessoas que ia ser possível e os outros cinco não queriam porque tinham algum medo de algum efeito colateral ou tinha alguma questão ideológica contra a vacina foi uma cruzada que durou quase um mês mas felizmente a gente conseguiu que todos esses idosos e instituição de longa permanência entre nossos se vacinassem infelizmente isso não é uma realidade em todos os profissionais de saúde a gente ainda tem profissionais de saúde que atuam no sistema público e privado que não se vacinaram se recusaram a se vacinar é um número pequeno mas a gente ainda tem um problema seríssimo de comunicação sobre segurança sobre eficácia sobre importância da vacina dentro do nosso sistema a gente precisa obviamente de uma ação de comunicação estratégica central mas isso impede de cada município cada equipe de saúde da família de uma cada área dentro da nossa sociedade está ajudando para a comunicação a comunicação nas comunidades ela acontece de maneira muito intensa com as unidades básicas com as unidades de saúde e a gente se anticorra esse problema outro problema que a gente passa a ter agora Daniel se aproxima mais do microfone desculpa parece que estão reclamando outro problema que a gente passa a ter agora e que a gente não tinha é o problema da escolha da vacina então a gente começa a ter a partir do dia de hoje pessoas que se recusam a tomar a vacina AstraZeneca porque querem tomar a vacina da Pfizer ou pessoas que se recusam a tomar vacina Coronavac porque querem tomar a vacina da AstraZeneca ou pessoas que não querem tomar AstraZeneca que querem tomar Coronavac porque ouviram falar de algum efeito colateral então a gente começa a ter aí um problema dentro do sistema que é essas determinadas recusas a determinadas vacinas ou preferências em relação a outras vacinas isso claramente é um problema de definição de grupos para cada tipo de vacina nos outros países quando colocaram novas vacinas na rua definiram grupos específicos é muito importante que a gente comece a pensar a utilização dessas vacinas em grupos específicos para que a gente definisse no dia a dia das nossas unidades acho que desse bloco é isso obrigada Daniel Mirna eu tinha falado para fechar no bloco 4 que eu vou ler agora porque eu estava convencida que eu tinha lido em algum lugar você vê que eu posso não estar tão velha mas estou ficando meio acenil porque eu jurava que eu tinha lido que terminava às 11 como a gente tem um pouco mais de tempo talvez tenhamos tempo para um bloco 5 mas lerei o bloco 4 começando pelos comentários Ana Laura Blandão comenta são tantas falhas que o Brasil vivenciou e vivencia falhas de gestão planejamento logística fora que definitivamente há uma grande intencionalidade por trás disso tudo há um projeto sendo colocado em prática o Matheus Leal comenta em tempos de fake news é revolucionário o fortalecimento da comunicação com a comunidade das tecnologias do SUS a estratégia de saúde da família é a escolha da promoção da saúde e prevenção na pandemia mais que nunca e as perguntas temos duas uma da Maria Alice que pergunta como os estados e municípios podem assumir esse processo de compra como acreditar na Anvisa neste momento como vocês observam o caso da Sputnik que o Vecinas que já comentou um pouco assim como o Daniel da compra dos estados e municípios mas está aí a pergunta e a Rita Sobral que pergunta como harmonizar a valorização das estruturas do estado e a discussão sobre como financiar melhor a APS com a gestão por OS proposta imposta pela Secretaria Municipal de Saúde então temos essas duas perguntas quem começa agora ver cena para ir a gente fazendo que nem o William Bonner vamos lá Maria Alice como os estados veja se o governo federal não funcionasse eu não vejo problema eu acho que a saída seria os estados comprarem se o estado não estivesse comprando eu até entenderia a iniciativa privada comprar mas em o estado estando comprando eu acho que primeiro não cabe a iniciativa a iniciativa privada comprar principalmente porque o que a iniciativa privada faria seria fazer uma ordem de prioridades baseada em quem tem mais dinheiro e nós temos que entender que numa sociedade que se pretende civilizada o que nós estamos distantes de ser priorizar pela quantidade de dinheiro qualquer coisa que salve vidas é a barbárie completa total e absoluta então nós somente somos contra a compra de vacina pela iniciativa privada porque isso é anti-civilizatório e a questão da Anvisa eu sou suspeito para falar porque afinal de contas estive envolvido diretamente na criação da Anvisa agora a Anvisa é uma organização que se beneficia de um conjunto de proteções que a sociedade brasileira criou para criar as agências reguladoras ela tem um orçamento próprio portanto ela não é dependente do orçamento oriundo do tesouro pelo menos não totalmente em parte sim mas totalmente não ela tem receitas próprias oriundas da cobrança de taxas e multas e essas taxas e multas têm sido suficientes para manter a vida então ela tem autonomia ela não é dependente do Ministério da Saúde ela é uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde a ser uma autarquia a administração direta não pode pôr a mão nos recursos definidos em lei orçamentária para ela então isso tudo criou uma série de defesas da autarquia Anvisa contra a administração pública federal e além disso ela tem a diretoria que é uma diretoria que estável não pode ser demitida e essa diretoria ela ela é na verdade apesar de ser indicada e passar por uma sabatina no Congresso ela é obrigada a obedecer a estrutura de decisão que os servidores públicos da Anvisa propõem então quando entra um assunto a ser discutido esse assunto vai aos servidores então bacina Sputnik V vai lá para o povo o povo quem é? são servidores públicos concursados estáveis e hoje a grande maioria dos servidores da Anvisa passou por algum tipo de processo de reciclagem tecnológica muitos fizeram pós-graduação distrito senso lato senso curso de especialização nós temos acordos nós tínhamos acordos não sei como está hoje com um grupo grande de universidades a Fiocruz era uma dessas universidades com a qual nós tínhamos acordo repassávamos um recurso todos os anos para a Fiocruz para a realização de cursos na formação de vigilantes sanitários tinha curso de vigilância sanitária na Fiocruz as faculdades que tem cursos de farmácia de farmacotecnia etc muitos cursos foram dados para estudar essas questões relativas a bioequivalência similaridade na área de biotecnologia então a agência tem um corpo de servidores estáveis muito bem formado ao longo desses 20 anos de vida ela foi criada em 1999 abril de 1999 e nesses anos todos a maioria dos diretores foram tiveram pouca influência política na sua indicação agora estamos em um certo risco mas enfim o maior risco que era um tenente coronel que o Bolsonaro havia indicado ele retirou a indicação agora recentemente então eu imagino que quando essa história começou quando essa história deste governo começou teve um zoom de que o novo diretor o contra almirante Torres queria por exemplo vetar a vacina do Doria a vacina do Doria tinha que ser vetada ele não teve coragem de vetar a vacina do Doria um momento antes disso a Associação de Servidores da Anvisa veio a público se manifestar que não aceitaria o uso político da agência. Eu imagino que o contra-almirante, que é médico, resolveu respeitar o diploma de médico dele e não o diploma de contra-almirante, porque se ele respeitasse o diploma de contra-almirante, ele ia fazer que nem o Pazuello. O Pazuello falou quem manda e quem obedece. E o contra-almirante, pelo visto, não veio com essa história. E aí as decisões que a Anvisa tomou até agora foram absolutamente técnicas, transparentes e técnicas. Nesse negócio da vacina russa, eu estou acompanhando na segunda casa depois da vírgula. Não teve política nessa decisão. Até agora não teve política nessa decisão. Não tem ninguém contra russo, a favor de americanos, seja lá o que for. A decisão foi técnica. Agora, quem acha que é o contrário, que venha público e demonstre isso. Agora, o Dmitry Kriyev não é a pessoa para fazer isso. E mais, para dizer que quer fazer um debate no Congresso Brasileiro sobre a vacina russa que ele representa do ponto de vista comercial. Desculpa, está tudo errado. Eu quero conversar com os cientistas da Gabaleia. Não com o Fundo Russo de Participações. É o big stick deles. É o dono do porrete dos russos, que também tem porrete, como tem os americanos. Tio Sam. Então, não é por aí. Eu não tenho dúvida de que não é por aí. A pergunta da Rita, eu gostaria de responder e tenho condições, mas eu prefiro que o Daniel o faça para não deixá-lo numa saia justa. Obrigado, Vicina. Daniel? Bom, eu estou tentando, eu acho que é muito importante a gente tentar, sempre olhar para frente nesse processo, nesse próximo nosso jornal. Os próximos períodos que a gente vai viver agora, eu acho que a gente... Essa pandemia, ela não... Não vai acabar aqui. A gente ainda... Há alguns meses... Alô, eu acho que fica melhor agora, mais perto do microfone, mas a gente ainda vai ter alguns meses importantes aí de discussão. E eu acho que ainda é possível o Ministério da Saúde começar a se organizar, olhando os próprios erros e olhando também o que já aconteceu no sistema público de saúde no passado, e as experiências no passado, para tentar e fazer algumas correções de um. Eu acho que o Moçado vem colocando aqui claramente que precisa-se mudar o formato como o Ministério da Saúde está se colocando em relação a essa pandemia. Não é a mudança do Ministério da Saúde que vai fazer com que isso aconteça. Acho que essa é uma discussão que o Ministério vai precisar se colocar mais profundamente. e aí na Fiocruz a gente já tem... Então, eu estava fazendo muita essa discussão. Acho que a sociedade tem colocado e contribuído para isso. Em relação a esses blocos de perguntas, Vera e para eles, eu acho que tem uma outra questão que a gente vai entrar, é que modelo de sociedade que a gente quer construir aí para o país que o modelo de sociedade do sistema público de saúde estava colocando. Acho que a gente vai precisar aprofundar essa discussão aí no longo dos próximos períodos. Quando a gente tiver admitido não só que o banho de vacinação, mas também como é que o sistema público de saúde vai se organizar na nossa sociedade. essa epidemia ou essa grande pandemia mundial ela vem desmascarar aí uma série de situações que já vinham acontecendo, mas que ela torna aí tudo mais transparente. Então, o sistema de saúde de frágil, os governos que não valorizam a silência e não valorizam aí os conteúdos técnicos na sua administração, eu acho que agora a gente precisa quando tem mais está suscitando e levantando esse debate aí na nossa sociedade. Obrigada. Eu vou ler agora os comentários. Obrigada, Daniel. Eu vou ler agora os comentários do último bloco e aí a gente acho que aí já caminha para o encerramento. então, a Ana Laura Brandão comenta o SUS precisa de financiamento enquanto não falarmos sobre isso com muita seriedade vai ficar bem difícil de avançarmos mais. O Igor Lima comenta profissionais da saúde como o Sorãs fazem a diferença para o Brasil e para os usuários muita competência e humidade a trabalhar com tanta dedicação. O Zé Wellington é prioridade um do SUS investimento mas isso só com pressão popular e pressão popular só virá com muita comunicação. Gabriel Mardegã investimento é incompatível com a emenda constitucional 95 portanto incompatível com Bolsonaro portanto paradoxal com atos antidemocráticos em Copacabana. Aline Fontes Exatamente a judicialização acabou sendo uma alternativa para promover a garantia de direitos acaba sendo o meio de responsabilizar o Estado e o José Wellington comenta a comunicação na atenção básica é espontânea não há política com diretrizes e insumos e a Maria Elis comenta que ela não tinha falado da vacina pela iniciativa privada mas pela possibilidade de que estados e municípios comprassem quando havendo falhas do governo federal mas tem essa questão complicada aí da priorização das doses tem uma questão também no mundo desculpa em MMT mas é uma questão no mundo entre os países muitos países não estão conseguindo comprar nada por baixo poder de compra geral do país então se houver uma mobilização que também pode gerar equidade dentro do Brasil e num cenário mundial eu acho que fica um caldo complicado de administrar e não só no Brasil eu acho que num panorama mundial depois acho que todo mundo tem as suas palavras finais eu também vou me despedir agora eu gostaria de passar aos debatedores aos palestrantes agradecer muito a participação e vou passar cada um deles então para as palavras finais professor Vecina bom eu acho que a gente lembra da juventude das nossas lutas quando éramos jovens lutas que eram todas bater em ponta de faca e o saldo era nenhum avanço mas a gente sempre falava o saldo organizativo nós aprendemos a aprendemos a nos organizar no meio dessa montoeira de paulada que nós levamos essa pandemia ela eu acho que é uma coisa extraordinária isso o vírus está matando um monte de gente é óbvio mas ele está trazendo para nós a desnudação de certas invisibilidades né então a invisibilidade do que é a agressão ao meio ambiente que nós estamos praticando nós precisamos não nos esquecer do que nós estamos fazendo com o meio ambiente esta pandemia é fruto da agressão ao meio ambiente foi na China foi na China mas nós temos aqui um conjunto de agressões aos biomas que existem no Brasil que são terríveis só 2% do bioma do Pampa restam preservados quase isso um pouco mais do bioma da Mata Atlântica estamos fazendo um serviço de primeira com o Cerrado e com a Caatinga e estamos num bom caminho de destruir o Pantanal e a Amazônia o que nós vamos qual é o futuro que nós pretendemos para os nossos biomas e que tipo de expectativa nós temos de futuro para o nosso país se nós continuarmos a destruir esses biomas então o meio ambiente é onde nós vivemos nós temos que esclarecer a sociedade e esclarecer a nossa posição em relação ao bioma nós vamos continuar produzindo carne do jeito que nós estamos produzindo e destruindo a terra do jeito que nós estamos destruindo para produzir carne para alimentação talvez não valha a pena alimentar o que sobrar para amanhã se a gente continuar desse jeito então está na hora da gente entender o que é meio ambiente e buscar nos candidatos a cargos eletivos ao executivo o compromisso deles com o futuro do nosso país do ponto de vista da preservação do ambiente esta é a primeira observação importante a ser feita a segunda observação importante é a questão do SUS o SUS está subfinanciado tem problemas gravíssimos de gestão precisa ser repensado do ponto de vista da articulação que está do município do governo federal uma parte do que foi colocado aqui pelo Daniel são coisas que sobraram para o município fazer mas que não tem como o município fazer sem a presença do Estado o processo de municipalização que nós levamos à frente autárquico não permite que o município consiga executar a grande promessa do SUS ou as grandes promessas do SUS nós precisamos criar um modelo de regulação de acesso diferente desse que está aí então nós temos que reestruturar o SUS além de refinanciá-lo e de melhorar a questão da gestão e temos que dar uma resposta do ponto de vista da ciência e tecnologia a ciência e tecnologia tem que fazer parte de um dos vetores importantes do SUS então o SUS é um construtor importante do futuro do país mas nós temos que ter consciência disso e lutar para que isso aconteça não vai cair do céu não vai cair do céu pelo contrário as forças estão estruturadas para tentar arrancar o máximo possível de mais valia do SUS transformar o SUS num instrumento de lucro se nós não nos movimentarmos isto inapelavelmente irá ocorrer a terceira questão que eu acho que é caudatária das outras duas é a descoberta de que quem mata não é o vírus quem mata é a desigualdade social então o que nós temos que combater antes de combater o vírus é a desigualdade social e não se combate desigualdade social ensinando a pescar desigualdade social se combate distribuindo recursos tem que distribuir renda não tem outra saída mas isso é fruto de política pública os governantes tem que ter um compromisso com a política pública de diminuir a desigualdade entre quem tem e quem não tem educação e saúde são fundamentais para garantir que isso se perenize mas a decisão de lutar contra a desigualdade vem antes de tudo isso mas nós a sociedade é nossa sociedade não é deles a sociedade é nossa cada um de nós tem que pulsar dizendo que vai lutar contra a desigualdade senão isso não vai andar e quando isso não anda nós regredimos como estamos regredindo regredindo neste momento nós eu acho que isso é importante redizer eu não votei no Bolsonaro mas nós entregamos o país para estes fascínoras nós entregamos o país para estes fascínoras em 2022 voltaremos teremos eleições para quem nós vamos nós vamos entregar o país para que ideias nós vamos entregar o país está na hora de fazer comunicação agite próprio lembram? eu lembro está na hora de fazer agite próprio e levar esse país para um outro canto um canto que seja capaz de enxergar um futuro melhor para todos nós para todos não para alguns como está sendo hoje essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês bom dia e boa semana para todos muito obrigada vicina Daniel eu obrigado a gente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês um abraço para o pessoal só que a gente tem um desafio muito grande nessa nova gestão que é compor as equipes de saúde da família voltar a ter 70% de cobertura no mínimo de saúde da família na cidade eu acho que essa era uma dívida histórica do município que teve o avanço que avançou de 3% para 70% até 2016 mas a gente perdeu 30% de cobertura nos últimos quatro anos é algo que não é possível nenhuma cidade sustentar então a gente tem um desafio de estar recompondo essas equipes e de voltar a reorganizar também a rede de atenção que está lá reorganizar os processos que valorizam a maioria de desempenho e também nas unidades dos clientes esses quatro meses não está sendo nada fácil a gente já conseguiu tentar 10% das equipes mas a gente se comprometeu até o final desse ano com essa capacidade de entregar serviço para a população eu queria dizer que a gente agora recomeça também os processos formativos dentro da secretaria abrindo novos cursos de especialização mais um mestrado profissional a ideia é a gente montar um novo profissional em saúde da família nos próximos meses recupor os observatórios de tecnologia na formação de comunicação e saúde e também recupor o orçamento da secretaria de saúde dentro do município do rio de janeiro a gente vai precisar muito do apoio do ministério da saúde da secretaria de estado de saúde para que a gente possa recupor todo esse financiamento que foi tirado do rio de janeiro nos últimos anos que o ministério quanto a secretaria de estado possam nos ajudar nessa organização e acho que a gente precisa começar a discutir fortemente a escola de saúde precisa voltar a ser protagonista dessa instituição como a gente o que o ministério da saúde pretende o sistema de saúde nos próximos dois anos a gente consegue de fato esse governo que o ministério da saúde consiga deixar um pouco mais clara as suas estratégias e o planejamento do futuro mas queria desejar uma boa entrada para os residentes que esse ano seja um ano muito aprendizado para todos eles só que está entrando no R2 e também para o R3 mas eu acho que começa um novo ciclo para vocês espero que vocês sejam muito felizes nesse novo período na escola de saúde muito obrigado Gonçalo Vera Mina licença aqui que infelizmente eu consegui participar só parcialmente aqui com vocês esses primeiros 100 dias de gestão tem sido muito muito intensos e Gonçalo eu acho que eu só tive dias tão intensos quando a gente estava numa equipe de saúde da família em saúde escola em 2002 em que eu só tinha dois médicos para oito equipes de saúde da família era um dia também que a gente chegava completamente exausto no final de cada dia revivendo momentos que os profissionais de saúde estão precisando se dedicar muito além da sua capacidade muito feliz quando a gente se falando e se colocando com toda a sua experiência com todo seu conhecimento sabe que você tem um grande fã dentro do sistema de saúde prazer ter ter com você Alice Nina Vera muito obrigado beijão para vocês Alice eu vou me despedir aqui rapidamente também e aí passo para você tá Alice então me vi muito representada nas reflexões do Vecina em especial porque isso todo o grande desastre ele também traz aprendizados como foi com a epidemia de AIDS que promoveu reorganização dos serviços de saúde de sistemas de informação monitoramento e avaliação importância da participação popular eu acho que com a epidemia com a pandemia do covid-19 também a gente reorganizou modos de trabalho reestruturou a vida em família e do ambiente doméstico descobriu inclusive situações que a gente mais medíocres que a gente estava empurrando com a barriga se ampliaram as possibilidades de comunicação por meios virtuais e com isso minimizando viagens e consequentemente emissão de carbono a gente pôde ver efeitos positivos no meio ambiente com a redução da circulação humana com a recuperação de vários locais destruição de outros intencional mas também recuperação de vários revisitar o papel da globalização muitos de nós acreditamos isso seria possível por exemplo concentrar determinadas produções em algum local em alguns locais e isso a gente viu que pode não funcionar e da importância da solidariedade entre os povos porque se a pandemia não for controlada no mundo ela não será controlada em local nenhum e claro que também se desnudaram ações aí de egoísmo de beleza e eu acho que é isso mesmo que o Vecina diz eu acho que depende de cada um de nós fazer o fiel dessa balança pender para onde a gente acredita vai ser uma uma questão que depende de cada um eu acho que essa discussão é particularmente importante nesse ambiente formativo dos residentes os que iniciam os que estão na R2 R3 e é um ambiente essencialmente de formação de profissionais para a ponta então com a capacidade muito direta e imediata de fazer a diferença de fazer primeiro a sua própria reflexão de que valores e práticas quer apostar e portanto aproveitar esse tempo de convívio mais protegido do ambiente acadêmico para discutir as formas de como contribuir para que isso aconteça de forma efetiva então agradeço muito a coordenação Maria Alice e Mirna pela oportunidade de ter participado de forma mais direta desse excelente debate agradecer muito ao Vecina e ao Daniel pelas excelentes exposições e devolvo agora a palavra e a coordenação para Maria Alice Muito obrigada Vera muito obrigada Vecina muito obrigada Daniel foram contribuições valorosas eu acho que o público que teve oportunidade de presenciar essa discussão ela vai sair daqui com capacidade de analisar de refletir e de pensar projetos de país para o futuro porque especialmente na área da saúde mas também pensando que temos outras questões que precisamos ver como o ambiente como o financiamento como as relações dentro do SUS e vocês trouxeram essas questões quer dizer não é só pensarmos na logística dessa vacinação mas as relações com o mundo relações com o meio ambiente relações com as comunidades relações com os mais vulneráveis como é que a gente se relaciona com essas e especialmente quando a gente fala de vacinação fala de um dispositivo que é um uma possibilidade uma estratégia mas além da vacinação outras questões precisam ser vistas no âmbito da saúde e para além da saúde na educação também a gente percebe que se não tivermos uma sociedade em que tenhamos recurso para investimento em saúde e educação provavelmente estaremos muito mais suscetíveis a outras epidemias que possam vir a acontecer então assim eu quero aproveitar para depois de agradecer muito a presença e a coordenação da Vera e a presença do Gonçalo Vecina a presença do Daniel Soran contribuindo eu quero convidar vocês para amanhã amanhã nós vamos fazer uma discussão que vai versar exatamente sobre a fala final do Vecina que é a questão do SUS o direito do SUS e o título é a importância do SUS como direito para todos quando a gente pensa que o SUS foi gestado nessa perspectiva não só da integralidade mas na universalidade do acesso a gente estava dizendo que a gente entendia que toda a população brasileira e além da brasileira toda a população que estivesse em solo nacional ela teria direito ao SUS então essa discussão do direito ao SUS ela é fundamental voltar agora porque a gente tem conjunto da sociedade os mais empoderados algumas empresas que estão desejando comprar vacina especificamente para um conjunto de pessoas que são banqueiros que são empresários e tudo mais nós que somos defensores do SUS somos veementemente contra esse tipo de iniciativa a gente é contrário para a nossa compreensão a vacina deve ser para já e para todos e agora a gente precisa de que? de recursos para isso a EC95 ela tem que ser superada ela tem que ser na verdade excluída ela tem permitido que esse forço e essa desigualdade tenha aumentado então a gente a ideia de que os investimentos no SUS precisam ser preservados os investimentos na saúde e na educação precisam ser preservados e porque senão a gente corre em risco o pacto social né nesse sentido então convidamos vocês amanhã nove horas da manhã pelo youtube de novo para a gente assistir um debate que vai trazer o Arthur Quioro o ex-ministro da saúde do governo Dilma se eu não me engano mas era 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 um período em que a gente tinha muito orgulho de ser SUS a gente ainda tem orgulho de ser SUS mas um SUS com recursos e a gente hoje tem um SUS com poucos recursos infelizmente vai ser um debate vai ter também o Vinícius Fontes que é um profissional da saúde do consultório na rua e que vai estar fazendo uma discussão com o Arthur Quioro e teremos a mediação de Gabriel Mordegã que é um residente aqui da residência no R2 para todos e todas agradeço demais a presença ter acompanhado Vecina foi um prazer muito grande muito grande mesmo seu seu compromisso sua dedicação e ter ficado com a gente até agora muito obrigada muito obrigada mesmo e aí Obrigado.